Fala galera, bem-vindo ao Full Sports Club, eu sou o David Jones, tô aqui com o meu irmão Igor, tudo bem? Não! É, não, tá né? Não, tu viu aquele jogo de ontem lá? Ficou aqui até quase meia-noite, vendo essa meia ao vivo, pros caras ficarem enxando o nosso saco. Chateadaço com a cara de cu, tira esse moleque chato daqui. Hoje vai conversar com ele, Marcelo Beckler, eu pensei em todas as maneiras de falar alguma coisa relacionada a furo, mas nenhuma delas vai ser legal. E eu com certeza já escutei todas. Pois é, né? Mas é o jornalista, repórter, correspondente, torcedor do Barcelona, mais um desses aqui, né? Tudo bem, né? Tudo bem? Tudo certo. Torcedor do Barcelona antes de ser modinho, antes dessas coisas. Torço pro Barça por causa do Stoyskov, do Romário, depois do Ronaldo, que era meu ídolo de infância em 96, foi pra lá e tal. Eu tenho 35, torço pro Barça tem quase 30 anos, bastante tempo. Então é verdade, antes de ser modinho. É verdade. A primeira camisa que eu comprei é do Barcelona, aquela verde água do Ronaldo, 96, 97 e tal, que eu comprei com o meu dinheiro. Já tinha ganhado outras do meu pai e tal, essas coisas, né? Que eu comprei dinheiro da mesada, eu devo ter pagado 10% do meu pai no 90, eu não lembro. Do Barcelona. Tem uma tatuagem, um trecho do hino, Todos os Unidos Femmes. Caraca, maneiro. E a primeira vez que eu fui pra Barcelona, eu nunca tinha viajado pra fora e tal, e eu falei, eu quero ver o time do Guardiola antes dele acabar. Aí eu tirei férias, olhei tabela, comprei ingresso, fui, 8x0 contra o Osasuna. Três gols do Messi, Chave fazendo gol de cavadinha e tal, uma coisa maravilhosa. Daí pra lá foi bandeira abaixo. Vamos falar sobre isso aqui, tô interessado em saber do teu ponto de vista sobre isso que tá rolando. Mas antes, cara, tem uma figurinha aqui do Marcelo. Cadê? Taca ele aí, ó. Porra, ficou maneiro essa daí, olha lá, cara. Homem do furo do Neymar. É, ficou bom. Não tem jeito, né? Sempre vai, né? Botou furo, vai ser esquisito. É, né? Fica esquisito. Fica esquisito. Bom, pra você resgatar essa figurinha aqui, completar seu álbum, embelezar o seu perfil, é só entrar em nv99.com.br barresgatar e usar o código HOMEMDOFURODONEIMAR. O cara entende tudo do furo do Neymar. Homem do furo do Neymar entra lá, resgata, só tem 24 horas pra fazer isso, tá bom? Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso à figurinha quem resgatou no prazo, tá bom? Ou quem comprar depois de alguém no mercado de emblemas lá que, bom, parece ser mais inteligente e pegar de graça. Então você tem 24 horas pra isso, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem pra gente, nv99.com.br barra FlowSportClube ou, muito grande isso aí, tem aqui no chat o comentário fixado, que você clica ali, vai direto lá pra página, pode mandar uma mensagem aqui pra gente ler no final do programa e vai ter o prazer de ouvir a voz do Mullis, que tá sentado ali atrás do... tá no comando hoje ali. O próprio. O próprio, tá ali. Beleza? Então é isso. Cara, a gente tava falando do Barça e tal, e cara, esse momento do Barça é um momento de draga, é um momento de reconstrução? Como é que tu enxerga esse momento do Barça? Cara, é um momento que ele quase quebrou. Era pro Barcelona. Se o Barcelona fosse uma empresa, ele tinha acabado ano passado. E não sou eu que tô falando isso, o CEO do Barcelona, o ex-CEO, porque pediu demissão, porque aparentemente é muito difícil esse clube, disse isso há pouco tempo. Quando a diretoria do João Laporta assumiu, não tinha dinheiro pra xerox colorido. Meu Deus! Só que não é igual no Brasil, que o Cruzeiro deve bilhões e depois deve mais e mais e mais. Lá, a partir de um tempo, você quebra, acaba. O Messi saiu porque não tinha dinheiro pra inscrever o Messi. E se o Barcelona agora não vender os ativos que ele tá tentando vender, ele vai vender a licença de marketing do clube, vai vender 50% da licença de marketing. Então toda camisa que ele vende, ele só vai pegar metade, toda caneta, essas coisas e tal. E vai comprometer 25 anos da verba de televisão. Meu Deus, cara! O Barcelona vai vender 25%... Peraí, então, me explica um negócio. Como é que um clube, ser vitorioso, não tem a ver com ser financeiramente estável? São duas coisas que podem andar juntas, mas não necessariamente andam. A gente já viu no Brasil muito isso. Nos últimos anos do Barcelona não é nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra, exato. Mas assim, a gente tá falando de um clube que o estádio não tinha naming rights, não tinha patrocínio na camisa, porque eles não botavam, era lá o Unicef. Como é que saiu para um clube que estava tão estruturado, tão bem assim? Porque isso aí aqui no Brasil é mole depois que a gente vê o que acontece, mas... Deu uma abrasileirada lá no Barcelona? O Barcelona chegou nesse ponto renovando o contrato do Umtiti, e do Jordi Alba, e do Busquets, e do Piquet, e contratando o Coutinho, e contratando o Griezmann, e contratando o Dembélé. Porque a saída do Neymar e os anos vitoriosos de Messi e Neymar Soares geraram uma gratidão nesse grupo de jogadores, e você sempre tem que renovar um contrato olhando pra frente e não olhando pra trás. O Real Madrid fez com o Sérgio Ramos, muito obrigado pelos serviços prestados, nosso capitão nos últimos 15 anos, a gente oferece um ano, você quer dois, a gente não vai renovar por dois. O Real Madrid fez isso, com o Sérgio Ramos. O Real Madrid fez isso com o Iker Cacilhas, o Real Madrid fez isso com o Raul Gonçalves, o Real Madrid faz essas coisas. O Barcelona não. O Barcelona saiu renovando os contratos dos caras por gratidão, pagando muito, muito, muito dinheiro, sendo que eles não tinham nem propostas de outros lugares. Um titi, até pouco tempo atrás, ganhava mais que o Van Dijk. O Sérgio Roberto ganha, e assim, eu não gosto de ser o cara que fala quanto que o cara ganha porque, sei lá, porque não me interessa tanto que ele ganha, só pra comparar, simplesmente. Que um ganha em 50 reais, o outro ganha em 20. O Sérgio Roberto ganha mais que o Arnold e o Robertson. Meu Deus. Juntos. Então, assim, o Barcelona ficou grato e ficou refém de gratidão, porque tem uma coisa que é não deixar os caras saírem mal. Pega mal, o cara sai, pô, o cara deu muito pro clube e tal. E outra coisa é você ficar refém deles. E a outra foi a saída do Neymar, que todo mundo sabia que o Barcelona tinha um cheque de 220 milhões na mão. E aí o Barcelona precisava de um substituto pro Neymar. E o Iniesta, que era o último dos a sair, porque o Xavi tinha saído, o Poiol tinha saído, e o Iniesta ia sair, precisava de um substituto pro Iniesta. O que é que eles falaram? Não vamos deixar acontecer igual aconteceu com o Neymar. Vamos contratar antes. Então contrataram o Coutinho antes. Só que pra isso, o Liverpool não precisava vender, o Liverpool pediu um caminhão de dinheiro. E aí eles escalaram o Coutinho quase nunca na posição dele. Colocaram o Coutinho de ponta esquerda, coisa que ele não é. E aí chegamos. Então foram maus negócios. Maus negócios. Se meteram a mão na caixa, como eles... Tem uma expressão lá que é, meteram a mão na caixa. Se meteram a mão na caixa, não sabem. Que fizeram muitos maus negócios? Sim. Que fizeram esses maus negócios de renovar contratos, de contratar jogadores pagando um dinheiro que não se podia comprar, não se podia usar. O Real Madrid agora tinha dinheiro. O Real Madrid nos últimos três anos quase não gastou. Se ele quisesse, ele tinha contratado o Haaland e o Mbappé. Ele não foi no Haaland, porque ele tinha a palavra do Mbappé. E no final das contas, o Mbappé errou o acordo. O Real Madrid não vai gastar milionadas de dinheiro. Vai pagar 100 milhões no Tio Ameni, não sei se vale ou não. Mas o Real Madrid não vai gastar 300 milhões para trazer o próximo da fila desses. O Barcelona não. O Barcelona foi lá e gastou 300 milhões em dois, três caras. O Dembélé também, né? Foi uma fortuna. O Dembélé. O Dembélé, o Barcelona tinha a opção de comprar ele dois anos antes por 15. E pagou que 110? 140. 140? Meu Deus, cara. Só que o Dembélé não quis na época. Porque ele não ia jogar. Começa o Suárez e o Neymar. Ninguém queria ir para o Barcelona para ser atacante, porque todo mundo sabia que não ia jogar. Então, gastou o que gastou num cara que não valia aquilo. Chegou muito nervoso, se machucava de nervosismo. Estourava, porque estourava primeiro a cabeça e depois o músculo. Então, por isso, chegou nessa situação. E vai custar sair, porque a receita do clube caiu. O Barcelona estava ganhando um bi e gastando 990 mil. Um clube que estava ganhando um bilhão por ano estava tendo 10 de lucro. Até o momento que ele deixou de ganhar um bilhão. Veio a pandemia, fechou o museu. O Museu do Barcelona dá quase 100 milhões por ano. Caramba! Só de ingresso? 30 euros a entrada. Estava dando quase 2 milhões de visitantes, 60 milhões. E você termina a visita do museu na loja. Se você compra uma caneta, é mais 5. 2 milhões comprando uma caneta, dá 10 milhões de caneta. Sem contar a camisa, que custa 150 e tal. Então, assim, era uma máquina, era uma bomba. O Barcelona, com estádio, ganhava por ano 170 milhões de euros. Você fechou essa torneira assim, do dia para a noite, literalmente. Então, o clube deixou de ganhar 400 milhões, mas continuou gastando 990. Em um ano e meio ele quebrou. Assim. O Barcelona quebrou assim, ó. Isso aqui aconteceu e o Barcelona quebrou. E custa sair, viu? Custa. Está tendo que vender e comprometer a receita dos próximos 25 anos para sair. E vamos ver se sai. E vamos ver se vende. Porque, por enquanto, ninguém comprou. Tem que vender até o dia 30. Senão, não fecha o ano fiscal. Não tem fair play. La Liga não aprova. E os caras que já estão não vão poder ficar. Aubameyang, Ferran Torres, Christensen, Kessier. Os caras já contratados não vão poder ficar porque não vai ter dinheiro para pagar salário. Caraca. E assim, o Xavi até deu uma ajeitadinha no Barcelona, né? Bem o time passou a jogar. Desde que o Xavi chegou em La Liga, o Barcelona teve 75% de aproveitamento. E ele começou com um time de adolescente. Ele começou com Yusuf Demir, Abdejo, Tila. Começou com uns meninos que, para o B, não eram titulares. No B. No time da terceira divisão. Então, depois que chegou Ferran, que o Dembélé melhorou, que o Pedri saiu da lesão, que chegou a Aubameyang, ele conseguiu um aproveitamento de quase 80%. Não é o suficiente para ser campeão porque o Real Madrid esse ano fez 80%. Mas é o suficiente para não passar vergonha, para se classificar para a Champions sem sustos, para passar da primeira fase da Champions, cair na primeira fase da Champions. É um desastre econômico. É um desastre econômico. Você perde match day de oitavas e de quartas de final de Champions, pelo menos. São dois dias de estádio com 100 mil pessoas, com ingresso caríssimo, mais todo o entorno do estádio. Você perde direitos de televisão de dois dias de Liga dos Campeões, que é muito dinheiro. Premiação da UEFA para ir avançando de fase. Você perde 100 milhões quase. E o Barcelona perdeu, porque caiu para o Benfica lá. Toma 3x0 do Benfica, do Mister. Então, se alguém tiver um lenço, eu quero. Estamos aqui chamando o Mister. Estamos chamando o Mister. E o, assim, o Barcelona não tem dono, né? Não, são sócios. São sócios, mas ele tem... Porque, por exemplo, o Bayern não tem um dono, mas metade é particular, né? Isso. O Barcelona não tem nada disso. Então... Lá na Espanha... Não, a Espanha pode, né? Pode ser dono. Vai Adoli, vai Adoli e outros e tal. Ele vai passar a ter participações, não no clube, mas em parte do que é o... Algumas coisas do clube. O Barcelona vai vender 50% do direito de merchandising. E isso não vai recuperar nunca mais. O que o Barcelona... Ah, é para sempre isso? Para sempre. Não é um direito de exploração por 10 anos. É para sempre. O que o Barcelona imagina... Mas imagino que vai ser uns bilhões aí, né? É, quer ganhar com isso entre 200 e 300 milhões de euros. Eu achei que ia ser mais, hein? Então, nesse ano, o Barcelona vai ganhar... Olha como é que falar de Barcelona é difícil. A gente não falou de um jogador. A gente fala de polícia, de juiz, de contabilidade. O Barcelona ganhou esse ano 50 milhões de euros, 56 milhões de euros com merchandising. Então, como ele vai vender 50%, é como se ele vai perder uma receita de 28. Em 10 anos, se ele vender por 300 milhões, empata, né? A partir de 10 anos, ele vai começar... Daqui a 10 anos, ele vai perder esse dinheiro. O que acontece é que o Barcelona não sabe vender camisa, não sabe vender chaveiro e tal. O Barcelona, em teoria, tem que saber fazer futebol. É. Então, se vier uma empresa e potencializar isso, o 50% que ele ganha vai ser mais do que o 100% de agora. Que nem o PSG faz muito bem isso, né? De vender a marca, né? De vender a marca e tal. Não sei. Não sei se o PSG tem um merchandising igual do Barcelona. Eu fui lá na apresentação do Neymar e tal. A gente queria fazer matéria dentro da sala de troféus. Tá fechado. E quando é que abre? Em fevereiro. Era julho. Então, não sei se de quatro anos pra cá eles melhoraram muito, mas é um clube muito pequeno ainda. Claro que a gente vê camisa do PSG por aí, porque uma grande estratégia é contratar os grandes jogadores. Quando você tem Neymar, quando você tem Messi, quando você tem Mbappé, vende camisa, fica importante, o patrocínio fica caro. Isso tudo é verdade. Mas eu não sei se o negócio do PSG é bom. Se o PSG vende camisa por aí muito bem, se ele explora isso bem, se ele tem retorno com isso. Sinceramente, simplesmente não sei como que é. Então, o negócio do merchandising é bom pro Barça. O ruim, mas é necessário, porque senão não tem dinheiro pra contratar e tal. E aí você vira o Milan, né? Que não tem dinheiro pra nada. Você fica um time médio, igual o Milan ficou nos últimos seis, sete anos. É o do direito de TV. Esse é muito ruim o negócio. É muito ruim. Porque o Barcelona vai vender duas cotas de 10% e uma cota de 5%. Enfim, quer vender 25% dos direitos dele do Campeonato Espanhol, de La Liga, pros próximos 25 anos. E ele vai vender cada cota de 10% por 200 milhões. Então, assim, cada cota vai custar por ano 8 milhões. Só que o Barça ganhou esse ano 165 milhões. Então, 10% é 16. Então, o Barcelona vai... Eu tô começando hoje, não sei o que tem que falar perto do microfone. Então, o Barcelona vai vender 10% por preço de 5% hoje. Só que daqui a 25 anos, o direito de televisão vai ser uma bomba. Talvez, né? Porque tem vindo umas plataformas de streaming aí que, aparentemente, vai transmitir em viés da televisão. Tô brincando. Então, daqui a 20... Pega o que eram os direitos de televisão 25 anos atrás e o que é hoje e o que vai ser daqui a 25... Uma continha básica e você vê que daqui a 25 anos aí, realmente... É dinheiro pra um. Parece desespero completo, né? Então, o Barcelona vai se desfazer de 25% da receita de La Liga. O que eu acredito é... Eles já sabem que daqui a 25 anos ou daqui a poucos anos o dinheiro de La Liga de televisão não vai ser importante. Porque La Liga vai ser um torneio secundário ou terciário. Porque tem uma tal de Superliga, que vai ser onde eles vão jogar mais jogos, onde vai ter mais direitos de TV e aqui vão jogar os jogadores que não jogam sempre e tal... Cara, isso... Ainda tá viva essa história aí? Tá. É mesmo? Não do jeito que era. Acho que não vai ter um campeonato que 15 Reis Supremos vão jogar sempre e tal e vão fazer 60 jogos por ano igual eles queriam fazer. Mas a Champions, a partir de 2024, vai passar de ter 13 datas pro campeão pra ter 16 ou 19, dependendo se ele vai passar por um outro mata-mata. Vai ser uma tabela única, né? Vai ser uma coisa esquisitíssima. É. Mas enfim, número de jogos. Match Days, né? Assim, jogos, exposição, TV, coisa e tal. Vai passar de ter 13 pro campeão. Ele joga 6 na fase de grupo, 6 mata-matas e uma final. 13. Pra passar a ter ou 17 ou 19. Porque tem um mata-mata que quem não for primeiro joga uma eliminatória antes das oitavas. Enfim, você passa a ter 6 datas mais já pra torneios europeus. De onde você vai tirar 6 datas? 6 datas, cara, é um mês e meio de meio de semana. 6 datas não é fazemos 6 jogos. É um mês e meio de quarta, 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 6 semanas. Aqui no Brasil é 2 semanas, a gente mata isso aí, né? A gente mata isso aí, né? O quinto jogo não deu pra fazer, um no play, sabe? De algum jeito a gente dá. Então você vai ter que tirar 6 datas de algum lugar. Você vai tirar de La Liga. Porque a UEFA não vai abrir mão das seleções. A FIFA não vai abrir mão. Por que você acha que Brasil e Argentina jogam 18 datas de eliminatórias? Porque a Comembol adora que Brasil e Argentina joguem. Adora, porque ela ganha muito dinheiro. O que você acha que tem em Nations League? Porque a UEFA é muito melhor que ela ganhe dinheiro com Inglaterra e Itália que vale alguma coisa do que com amistoso. Então, não vai tirar a data de FIFA, não vai tirar a data de UEFA, vai cair pras ligas. Então, eu acho que o Barcelona já sabe disso. Então, ele vai comprometer uma receita que não vai ser uma receita importante. É o que eu... É como eu analiso. Daqui a 25 anos vocês me chamam de novo. A gente vê se a gente acertou. E esse negócio do marketing também, se você fizer uma conta básica, você vê que é bom pra quem tá comprando também, né? Quem tem dinheiro, pague isso aí, irmão. Porque... É. Quantos anos tem o Barcelona? É de 1988. 1898. Tem 125 anos. Pois é. E assim, o dinheiro... Pelas contas que você fez aí, o dinheiro volta em... 10 anos. É, 10 anos. É, investimento de 10 anos. Óbvio que é um bom negócio, né? 10 anos se mantiver os parâmetros atuais. Isso sempre aumenta. Claro. Sempre aumenta. Sempre aumenta, né? Então, assim, vai amortizar essa compra em 5 anos. Se trabalharem mais ou menos igual. Se melhorarem o negócio, eles amortizam isso muito rápido. Então, o do marketing é bom pra todo mundo. O das cotas de TV é muito ruim pro Barça. A não ser que mude esse cenário de La Liga deixar de ser um torneio importante. Mas se não for assim, não tem Lewandowski, não tem QS, não tem Ferran, não tem time. E se não tem time, você fica pra trás. Se você fica pra trás, você não tem patrocinador. Você não tem interesse. Você não tem menino gostando do seu time e comprando camiseta. Cara, o trem da globalização futebolística passa muito rápido. E se você ficar pra trás, acabou. Já era. E o Lewandowski vai vir? Acho que sim. Ou então ele pulou numa piscina sem água. Porque pra mim, é sem voto o que ele fez com o Bayern de Munique. Eu não sei se o Bayern de Munique não aceito ele nunca mais. Não, o bagulho é o Bayern não deixar ele sair. Deixar ele encostado lá. Acho que se ficar, vai jogar. Acho que o Bayern não vai encostar ele. Mas eu acho que o Bayern só vai vender depois de comprar um outro 9. Que não é o Mané. Ele tem o Kaladziak, o austríaco do Stuttgart. Que tem 24 anos e tal. Que eu não acho isso tudo. Que eu vi dele, achei ok. Mas eu nunca acho que eu sei mais que os caras. Se o Bayern tá falando que é, deve ser porque é. Mas eu acho que uma coisa é. Você vende o Lewandowski pro Barcelona hoje e compra o Kaladziak amanhã. O Stuttgart fala, ele não custa 40, ele custa 80. Exato. Porque vocês precisam de mais de um 9. Então primeiro você compra ele, depois você vende esse aqui. E eu acho que vai por aí. Mas tem que vender isso. Se não vender a licença de merchandising, se não vender os direitos de televisão, não tem Lewandowski. Mas ele tá acertado com o Barcelona. A esposa dele quer muito morar na Espanha. Mas o Barça vai pagar pro Lewandowski ou não? Vai pagar. Vai pagar? Assim, ele quer pagar entre 30 e 40 milhões de euros. E o salário dele vai ser parecido com o do Bayern de Munique, que dizem que é entre 12 e 14. Só que o Bayern só tinha mais um ano e oferecia mais um. Então ele tinha mais dois anos desse salário e o Barcelona vai oferecer três. Então ele vai ter mais tempo e tal. E acho que deve ter luvas, deve ter variáveis. Não lembro do jogo do jogador da cidade não. Assim, tudo bem que é o Lewandowski, mas... Você respondeu. É, tá. Ele vai te dar 30, 40 gols por ano. Gol é caro demais. É. É caro demais. O Messi, na última temporada dele, eu acho que ele participou de 50 gols pelo Barça. Nessa, o jogador que mais participou foi o Jordi Alba, que participou de 15. Pra onde que foram 35 gols? Pois é. Faz diferença demais. 35 gols é muito três pontos que fica pelo caminho, cara. É uma primeira fase da Champions que fica pelo caminho. 0x0 com o Benfica em casa. O lance mais perigoso do Barcelona foi um pontinha direita canhoto, que chutou uma bola e bateu na trave. E o Suf Demir, um moleque que não podia fazer 11 jogos pelo Barça, senão o Barcelona tinha que pagar a multa dele e não tinha dinheiro pra pagar a multa. Ele fez o décimo jogo e saiu. Então assim, se tem um cara mais ou menos ali, ganha do Benfica de 1x0, passa pra próxima fase da Champions e ganha 50 milhões de euros a mais. 40. Dá mais ou menos 30, 40 milhões de euros por jogar as oitavas e final da Champions. Então, ter o Lewandowski ganhar do Benfica, porque ele vai fazer um ou dois gols, rapidamente paga. É bom o negócio. Talvez o Alba não seja. Você vai ter um de 33 e um de 32 anos. Mas precisava do Alba, senão não ia pra Champions. Então assim, é remendo. É remendo atrás de remendo e atrás de remendo. O Messi em 2020, depois que não deixaram ele sair, ele que fala tão pouco, mas tudo que ele faz, ele faz tão bem. Ele falou, esse clube não tem projeto. Esse clube é um clube de malabares que eles vão fazendo coisas pra tapar buracos. E continua sendo. Mas agora acho que eles estão fazendo pra consertar as cagadas de antes, pelo menos. E o Messi não queria sair, né? Esse que é o negócio pra ele, ele tinha ficado, né? No primeiro ano ele queria. Em 2020, ele queria sair, teve o Burofax e tal. E no segundo ano, não. No segundo ano, tava tudo certo. Estava tudo absolutamente certo dele com o Barcelona e tal. Conheço gente dentro do Barcelona que na semana que ele voltava de férias, falou, cara, tá uma semana muito complicada aqui, muito difícil, porque a gente tá trabalhando em muitos posts da renovação, vai ter ato e tal. Dentro do clube, cara. Caramba. Aí ele chega e é avisado que La Liga não permitiu inscrever, o fair play de La Liga não permitiu. E aí o Barcelona não oferece mais nada. O Barcelona pediu 50% de redução, o Messi falou, sim, senhor. Aí o Barcelona falou que ele não dá. E não ofereceu o Messi, joga um ano recebendo 10%. Talvez ele tivesse aceitado. Acho que não. Acho que não. Mas não deram a opção dele não aceitar. Cara, eu fico imaginando que tava lá os caras organizando assim, não, porque o mais vai ficar, a gente reduzir só isso aqui, aí chega o contador com a planilha. Cara de suspensório, né? Galera, olha só. Chegou lá pra mim aqui, esse negócio aqui não vai dar não, hein, cara. Eu acho que tem que avisar uma porra que não dá. Os caras abrindo champanhe, sabe, preparando a foto, arrumando smoking pra apresentação e tal, é. Puta que pariu. E assim foi, e assim foi. E é engraçado que um dia antes tem uma foto dele com todo mundo do PSG em Ibiza. É, tô ligado. Todo mundo. E claro que todo mundo profetizou. Pois é. Não era absolutamente nada. Era uma foto de férias. Não era uma foto totalmente desimportante. E foi o que foi. Caraca. Acabou se concretizando assim, meio que o destino quis, né? Na verdade, isso aí é um... Você diria que isso aí foi tudo mal planejamento, cara? Pra chegar nessa situação do Messi não poder ficar mesmo? Os caras planejaram mal, vacilaram? Eu acho que a diretoria do Barcelona... Assim, a atual não teve nem tempo de planejar. Eles tinham que tirar xerocos coloridos, sabe? Eles tinham que correr muito atrás do tempo. O que eu acho que eles pensaram é... La Liga não vai perder o Messi. La Liga já perdeu o Neymar, já perdeu o Cristiano. Se perder o Messi é um golpe muito duro. Eles vão flexibilizar o fair play financeiro. Eles vão falar com a gente... Barcelona, pô... Vocês não vão conseguir, os números não estão batendo e tal. Então, assim, você tem que ter uma previsão de que nos próximos quatro anos vocês vão dar um jeito de compensar, sabe? Iam dar um jeitinho. Acho que o Barcelona pensou isso. Que La Liga... Era um jogo de truco. Seis, nove, doze, não sei o que e tal. E La Liga manteve o pulso e não afrouxou. Então, eu acho que a única... Jogaram e perderam. Jogaram e perderam. Acho que a única alternativa que eles tinham era blefar. Blefar e insistir e tentar e La Liga não permitiu hora nenhuma. Caraca, realmente. E, assim, é interessante porque La Liga comprou o barulho de não ter nem o Messi, nem o Neymar mesmo. E pronto, né? Vai ver? Porque isso é uma coisa. Vai ver se pensavam que eles iam ter o Mbappé, né? Acho que não. Foi no ano passado. Acho que não, cara. Porque o Mbappé não é igual ao Messi. Assim, nível... Não só dentro de campo, tá? Nível de interesse e tal. Pelo que o Messi já era. Pelo que ele representava pro Barcelona e tal. Não era. Mas agora, por exemplo, que o Mbappé renovou com o PSG, o presidente de La Liga denunciou na UEFA o PSG. Como é que é isso? Eu vi que eles denunciaram, mas com base no quê? Com base no quê? Porque o Paris Saint-Germain não pode usar o poço de petróleo dele toda hora pra contratar e renovar jogadores. Que é o que eles fazem. Exato. Mas isso não... Mas não tem lá um limite e tal? O PSG está acima dos limites? Porque assim, olhando de longe, você acha que sim, né? Eu te diria que sim. Todo mundo diria que sim. E o PSG está dando prejuízo nos últimos anos. Tem dado muitos prejuízos. Porque o PSG paga salários altíssimos e não tem essa receita. Os direitos de televisão da França são muito baixos. Os patrocínios reais do PSG, pelo que ele gera, não tem que ser os números que são. O PSG não gera os patrocínios que ele gera. Então ele não gera o dinheiro que ele gera pra justificar esses gastos. Só que em La Liga, se você dá prejuízo igual o Barcelona está dando e o PSG está dando, você não escreve o Mbappé de novo. Na França, eles falam que o presidente, o Macri, interfere pra que ele fique. Não só interfere de dar uma entrevista e fala que seria muito bom porque ele é um símbolo francês. Faz uma rirão pro cara. Pressiona. E se você for embora, você é um traidor no ano de Copa do Mundo. E você vai jogar fora tudo que você fez aqui na Copa passada. e você nunca mais volta pra França. O cara fica. Além de tudo, dá um cheque em branco pra ele. Claro que ele fica. E o presidente de La Liga fala não, isso está errado. A UEFA tem que ter um mecanismo melhor de fair play que não permita isso. Porque na Espanha a gente não permite. Então por que na França pode? E aí quando eles perdem uma queda de braço, eles estão perdendo porque a Liga Espanhola está jogando uma coisa e a Liga Francesa está jogando outra. E o que a Liga Espanhola joga eu acho que é mais correto. O fair play de La Liga eu acho que é bastante correto. Mas prejudica ela. Porque as outras não têm, então as outras fazem o que querem. Caraca. É muito complicado realmente essa queda de braço aí. Até porque assim, a gente está falando que a maneira como as coisas acontecem na França lá acabam impactando nos times da Europa porque todo mundo joga Champions. Exato. E aí o fair play se o fair play não for equivalente em todas as ligas aí a gente tem um problema realmente. É por isso que em teoria teria que existir o fair play da UEFA, né? Ah, e não tem? Ah, que punia mais ou menos depois da pandemia eles flexibilizaram e eles estão reformulando o fair play. É não, tem um problema que se se o teto do... Por exemplo, o teto da UEFA o dobro do teto da La Liga porra, fudeu todos os times da La Liga, né? É assim, é porque são mecanismos diferentes. Em La Liga você tem que provar que você pode comprar aquele... pagar aqueles salários e tal e se você está passando de um determinado limite a cada quatro euros que você... que sai do seu clube você pode usar um pra jogadores. Cada um tem as suas regras. Mas no final das contas o que todo fair play quer é você só pode gastar o que você ganha. Só que como você avalia o que um clube ganha e de onde que vem o dinheiro do patrocínio e tal o PSG pode falar não, pra colocar aqui água mineral no meu braço eu ganho cem bilhões de euros. Porque a água mineral fez um mau negócio pra eles. eu acho. Acho que eles vão ter esse retorno. Mas me pagaram o que que eu vou falar? Por que que eu vou dizer que não? E tem gente que aceita. É claramente algumas coisas assim contratos mentirosos. Entendi. Sabe? Aquele contrato não é aquele contrato. É, mas é curioso então porque assim é... É meio maluco porque por exemplo a La Liga tem lá pode... Os clubes podem ter dono, né? Sim. Quando o clube tem um dono e o cara quiser botar o dinheiro porque toda empresa se vier um investidor botar um dinheiro é normal assumir que vai ter prejuízo por um tempo até começar a ganhar de novo, né? E do jeito que você está falando a Liga de Palmas não permite isso. Se for empréstimo... Igual, se o vaiado ali lá... Eu não sei eu estou dando um exemplo hipotético. Se o vaiado ali lá do Ronaldo faz um empréstimo pra reformar o estádio pra contratar jogadores. Se é um empréstimo que eles mostram que eles têm garantias pra pagar aquele empréstimo como será feito é permitido. outra coisa é que você não tem a caixa pra pagar salários de jogadores. Lá não existe salário atrasado de jogador. Porque os caras tem que... No início da temporada falar vaiado ali quanto você vai ganhar? 30 milhões. Fora o investimento. Porque aqui é o investimento que eu pego o empréstimo pra fazer isso pra aquilo no meu estádio e tal. 30 milhões. Então sua folha salarial não pode ser 31 milhões. Você tem que cortar um milhão. Ah, o meu terceiro goleiro ganhou um milhão de euros e tal. Então corta seu terceiro goleiro. Uma folha salarial de 30. Você pode escrever os caras. Vai por aí. E o da UEFA é... Bom, eu não sei exatamente o que é diferente. Mas o da UEFA é que se você mostra que você ganha ou que você pode ganhar a UEFA não se preocupa tanto de onde que está vindo. Entendi. O Manchester City foi punido recentemente. Mais ou menos punido recentemente por isso. Tinha uns contratos de patrocínio que eram em reais porque representava o marketing no Manchester City a exposição no Manchester City e tal. Tinha uns contratos ali que aparentemente não deviam ser aqueles. Então algum... Quem é mais rigoroso perde mais. Vamos lá, liga. O que você está dizendo assim. Tem lá o contrato os caras estão falando que pagam 10 mas na verdade pagam 100. Isso. Ou então assim não justifica. Você vai comprar um telefone. Quanto que custa um telefone? Sei lá, mil euros. Você pode comprar por 10 mil euros. É um mau negócio. Sim. É por isso, entendeu? Comprei por 10 mil euros. Justifiquei 10 mil euros de gasto. Mas... É só lavagem de dinheiro. É só lavagem de dinheiro. É cassino. É. Mas se você está usando o dinheiro se você está fazendo uma má compra você não está lavando. Você está fazendo uma má compra. É. Você está... E que na verdade é o dinheiro do petróleo lá do Qatar e Emirates. O dinheiro é deles mesmo. É o dinheiro deles mesmo. Caraca, que doideira, hein? É uma situação difícil e complexa, né? E aí vai lá o Real Madrid ganhando o Champions League desses otários tudo. Né? Sabe-se lá como. Pois é, cara. Essa foi... Como é que foi assistir isso aí, cara? No início você se... Teve uma coisa que eu aprendi na minha infância que é o seguinte. Quando um cavalo ganha a primeira vez e ele é o azarão é sorte. A segunda é coincidência. A partir da terceira aposta nesse cavalo. Porque alguma coisa ele tem. Mas 14 vezes depois, né? Não, eles não ganharam todas as vezes assim. Mas o Real Madrid uma coisa que eles falam em Barcelona. O Real Madrid precisa de muito pouco para ganhar. O Barcelona para ganhar de alguém ele tem que jogar muito melhor. Porque ele só vai se impor futebolisticamente. O Real Madrid se impõe com o peso da camisa se impõe com a mentalidade dos jogadores. Igual... Eu brinquei aqui. Sabe-se lá como ganhou? Mas é uma brincadeira. O Real Madrid tem um grande mérito esse ano que é não morrer. O Real Madrid foi muito pior do que os adversários em muitos momentos do jogo e ele não morreu. O Barcelona morre. O Barcelona quando foi muito pior que o Liverpool meia hora o Liverpool fez três gols. O Barcelona foi pior que a Roma 20 minutos a Roma fez dois gols no segundo tempo. O Barcelona morre quando ele é pior. O Real Madrid não morre. E por que ele não morre? Porque ele se defende ali atrás. Porque os caras têm inconsciência. Eles não perdem a cabeça. Eles não perdem a posição. Estamos sendo piores mas está 1x0. Estamos vivos. Qualquer momento pode acontecer. O Cruyff falava, né? O futebol é um estado de espírito. O futebol está na cabeça. Não está no pé. O Real Madrid ganhou a Champions com a cabeça. A Champions com a cabeça. Ele foi pior que o PSG em todo o primeiro jogo e até o 60 do segundo tempo. Até o Donnarum errar. Contra o Chelsea ele fez um baita jogo no Stanford Bridge. Um baita primeiro tempo. Depois ele administrou. No segundo jogo foi uma grande porcaria até o Modric cruzar para o Rodrigo. E depois nem precisava ter jogo que todo mundo sabia o que ia acontecer. O Benzema em algum momento é fazer algum jogo. E contra o Manchester City é inacreditável. 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 O primeiro jogo em 20 minutos era para ter acabado o confronto. Porque era para estar 2x3x0. Não acontece mais nada. O time do Guardiola vai trocar um milhão de passes. Vamos todos para casa e não tem mais futebol. Não. 2x1. 3x1. 3x2. 4x2. 4x3. E vão com um resultado maravilhoso que é um 4x3. Tomam 1x0. É para tomar o segundo. Não tomam. Não acertam o alvo. Em 90 minutos. E em 2 minutos não só acertam o alvo. Fazem 2 gols. Sendo que o segundo o Asensio erra uma cabeçada e ela cai na cabeça do Rodrigo. Agora. Esse time não morreu. Esse time não morreu. Ele foi muito pior durante 180 minutos e não morreu. Isso tem mérito. Tem muito mérito para não morrer. Que seja ter um grande goleiro como o Courtois. Que seja que os seus zagueiros reservas como precisou entrar o Nath porque o Alaba estava machucado. Aguentou as pontas. Que seja porque os seus atacantes precisam de muito pouco para marcar. Porque o Manchester City com o Marrês com o Gabriel com o Sterling. Nossa o Marrês perdeu tanto gol naquele primeiro jogo lá. Dava para ter 5x0 antes de começar. Cara. Os atacantes do Manchester City precisam de 10 para marcar. Os do Real Madrid precisam de uma ou de meia. Porque poder de decisão o futebol se decide nas áreas. É muito bonito o que acontece entre as áreas. Mas ele se decide nas áreas. E nas áreas o Real Madrid tinha um Courtois que fez uma temporada espetacular. E os três da frente que fizeram todos os gols do mata-mata. E o que chegava eles colocavam para dentro. Então durante as áreas o Real Madrid perdeu para todos os adversários na Champions. Ele perdeu para o PSG. Ele perdeu para o Liverpool. Ele perdeu para o Chelsea. Ele perdeu para o Manchester City. Nas áreas ele ganhou de todos. Por muito. E os jogos só foram equilibrados porque em todos os outros 80 metros do campo ele perdeu. Mas eu não tiro nenhum mérito. E olha que eu torço para o Barcelona como alguém deve imaginar. Eu quero que o Real Madrid perca todos os dias. Mas eu não tiro os méritos porque o maior clube do mundo não morre. E não morre porque ele sabe fazer coisas bem. Sabe? Então assim, não é... Eu fui fazer a final da Champions em Madrid. Eu fui fazer a repercussão em Madrid. E tinha muita gente do Real Madrid puta porque eu estava lá cobrindo um clube que eu não torço. Achando que eu ia cobrir com desdém que eu ia cobrir mal sem profissionalismo. Não. É o maior clube do mundo. Tem um senhor estádio que quando ficar pronto o novo tem que chamar lá Casa de Papel porque vai ser uma fábrica de ganhar dinheiro. Eles vão construir o próprio dinheiro deles. E eles têm muitos méritos, cara. Eles têm muitos méritos. Tem uma camisa linda. A camisa do Real Madrid é uma coisa de louca, maravilhosa. Quem der o Barcelona fizesse umas camisas assim porque ultimamente nem isso tem feito. Eu reconheço tudo que o outro lado tem. Inclusive que eles não morrem e que eles têm mérito. Que eles não ganharam essa Champions por sorte. Não. Assim, porque existe uma vertente hoje da galera que acompanha futebol e até muitos jornalistas também falando que camisa não ganha mais nada. sabe? E assim, só a camisa eu acho que não ganha, né? Tudo bem. Tem muito dinheiro, tem grandes jogadores e tal mas se você tem a camisa e um grande time como é o caso do Real Madrid não é o melhor time do Real Madrid que ele já teve mas é um bom time pelo amor de Deus. Eles têm consciência que eles estão no Real Madrid. Exato. E tem um técnico que tem essa consciência também, né? E esse negócio no jogo do Manchester City nunca me esqueço que acabou e o Foden foi dar a entrevista, né? Cara, completamente derrotado. Tipo assim, ali você via que já acabou. O Real Madrid já passou. não importa o que aconteça. Eu lembro que eu faço agora vídeos no meu canal do YouTube Marcelo Beckler 1 1 Já tinha Marcelo Beckler? Acho que não tinha os caracteres necessários para parar em Marcelo Beckler. Precisava de mais um e não coube. Eu podia ter colocado Marcelo Underline Beckler mas acho que já, sei lá, enfim. Marcelo Beckler 1 Marcelo Beckler 1 Quando eu chegar em casa você vai ter uma placa do YouTube porque eu vou ter conseguido 70 mil inscritos em 12 horas. E aí quando acabou esse jogo eu falei assim quem ganhou? 4x3 City quem ganhou? Por causa disso. As declarações de um lado e de outro e pelo que foi o jogo o Real Madrid saiu vencedor. 4x3 para o City e o Real Madrid ganhou. Isso que o Dave falou é verdade assim a gente via a não sei a aparência dos caras já estava era de abatida e eles ganharam o jogo. É incrível é impressionante o lance quando os caras falam que na casa do Real Madrid a história é diferente foi mesmo. Foi mesmo. E o que você falou é isso eles sabem que eles estão no Real Madrid o clube carrega uma história quando você chega você está na cultura de não poder desistir aqui a gente não pode aqui a gente não larga aqui não existe a lei do esforço mínimo no Real Madrid não existe a lei do esforço mínimo qual que é o problema do PSG que o PSG ele começa o campeonato francês no dia 18 de agosto campeão francês a partir daí ele só pode perder o campeonato francês ele começa campeão e como é que ele é campeão de qualquer jeito então a lei do esforço mínimo os caras ninguém quer jogar um jogador do PSG não quer jogar contra o Dijon contra o Angers contra o Montpellier contra o Lyon contra o Saint-Etienne contra o Olympique de Marseille acho que eles querem jogar bastante tem uma rivalidade tem sinalizador é legal o Nisse tem bons times recentemente o Lille foi campeão alguns jogos lá que você marca de calendário quatro coisas vermelhas no ano eles querem jogar mas a maioria do tempo eles não querem jogar então quando você não quer jogar você não quer treinar você vai ficar tomando porrada o jogo inteiro o campo ruim não querem jogar não querem treinar a lei do esforço mínimo vamos ganhar de qualquer jeito vamos ser campeão só que se você mantém essa cultura durante todo o ano você não consegue quando chega a Liga dos Campeões trocar de camisa colocar um patch da Champions aqui e jogar como o Real Madrid joga é a mentalidade é isso eles sabem o que é o Real Madrid contra o Real Madrid não dá pra jogar contra a Real Sociedade de qualquer jeito não dá pra ganhar do Villarreal de qualquer jeito não dá pra jogar contra o Málaga empatar e voltar pra Madrid tá tudo bem o Tiringuito vai te matar se você fizer isso Tomás Conceiro José Pedrerol eles vão cair em cima de você isso molda não um ano não é contratando o Sérgio Ramos e amanhã a gente tem o espírito de Real Madrid você precisa de muito tempo com uma mentalidade pra formar um DNA um espírito de um clube é o que o Manchester City tá fazendo via Tic Bergenstein Ferran Soriano Giuseppe Guardiola o Manchester City hoje é mais Barcelona que o Barcelona eles estão montando um DNA de um clube que desde em cima até embaixo tendo 98% de posse de bola queremos fazer isso o PSG o que que quer? bom a gente quer agora identidade a gente precisa de personalidade Sérgio Ramos e Messi não é assim talão de cheque não te compra tudo não te compra a personalidade eles estão tentando comprar tudo eu sinto essa vibe no PSG que eles querem comprar tudo até a personalidade até a personalidade e tem dado o que tem dado o que tem acontecido o que tem acontecido qualquer empresa teria quebrado já se tivesse dado os resultados que deu um projeto de 10 anos e chegou a uma final de Champions que foi em um torneio de uma semana eles chegaram em um torneio que começou no sábado e terminou num domingo então em um torneio de uma semana eles chegaram em uma final e de resto chegaram a uma semifinal eles teriam quebrado ou o CEO tinha caído o CEO tinha sido demitido dessa empresa e falaram a gente precisa de uma outra revisão disso aqui e tal quebrado acho que não porque o balanço acaba ficando bom porque eles abrem uma torneira jorra petróleo e eles tem dinheiro pra fazer o que eles quiserem de novo mais uma vez mas o CEO tinha caído cara então conta pra gente a história de como é que você descobriu que o Neymar é lá pro PSG ele me contou se acredita tô brincando a história do Neymar é a seguinte tanto na história do Neymar como na história do Messi em 2020 que eu gosto mais do que a história do Neymar porque é o Messi o Messi é maior do que o Neymar então assim quando a gente fala que o Messi ia sair e tal que cinco dias depois ele manda um burofax pro Barcelona pra falar que vai sair essa história eu até acho eu fico mais feliz com ela do que com a do Neymar a do Neymar a gente ficou sabendo por causa do Dani Alves o Dani Alves já tinha saído do Barcelona tava na Juventus já tinha saído da Juventus e toda a imprensa já tinha dado que ele ia pro Manchester City aí de repente ele é apresentado no PSG acho que ele é apresentado no PSG 13 de julho a gente dá a notícia que o Neymar vai sair 16 de julho e eu conhecia um pessoal do Dani Alves em Barcelona pessoal que trabalhava com ele muito ligado a ele nunca tive contato com jogador nem com empresário nunca tive e o pessoal falou pô foi pro PSG e tal foi ia pro City falei então o Ney que pediu como assim o Ney que pediu o Ney pediu ele no PSG aí eu falei pô mas o Neymar tá em Barcelona eles falaram você que pensa pô os caras já meteram já o Neymar não tá em Barcelona o Neymar tá fechado com o PSG ele tem ainda alguns acordos com o Barcelona eles tem a pré-temporada pra fazer nos Estados Unidos que tá vendida e a presença dele é necessária o pacote você vende um pacote com o Neymar e sem o Neymar tem preço diferente e ele tem pra receber 25 milhões de euros de luvas ainda porque ele assinou renovou ano passado recebeu metade tem mais metade pra receber ou recebeu 15 tinha 25 sei lá alguma coisa assim e aí eu fui tentar falar com mais gente sem contar a mesma história mas fui conversar com gente próxima ao Neymar e tal e falava assim é que no Bássia é complicado é que é o time do Messi o Neymar tinha que começar a pensar no time pra ele e era a mesma coisa que o time falado que o Neymar queria um time pra ele que aí o PSG era esse time então a gente chegou à mesma conclusão aí fui falar com os meus chefes na época era esporte no relativo você não não gelou não quando veio essa informação e tipo ninguém no mundo tinha falado disso ainda eu não tinha ideia que ia ser o que foi porque tinha dois meses antes a gente tinha dado notícia que o Luiz Henrique ia sair do Barça e não aconteceu nada não sei se é porque era uma coisa que meio que todo mundo já esperava assim sabe o Luiz Henrique já estava terceiro ano e tal a gente deu a notícia na exposta era ativa na época e tal não fez muito barulho então achava que a do Neymar pô ia ter uns sei lá uns retweets umas coisas assim que eu ia participar de mais programa da TV olha a ingenuidade eu lembro que eu mandei pro pessoal falei assim querem gravado ou entro ao vivo a gente não tinha noção do que que ia acontecer a única coisa que a gente fez antes eu liguei pros meus chefes falei cara a gente tem isso pô isso aqui é muito importante e tal como é que a gente vai dar então vamos exatamente o que o Luiz Henrique tinha dado errado vamos fazer melhor isso aqui vamos programar que você faz um tweet o esporte irativo vai começar a subir as artes tudo você vai entrar ao vivo você vai ficar vamos mudar a programação os caras do Brasil né porque o esporte irativo tava em todo lugar né tinha Nordeste Porto Alegre São Paulo Rio BH tava em todo lugar pô os repórteres vão fazer só repercussão pequena e tal e você vai ficar a programação inteira então a gente montou um plano e aí o meu o Diego meu chefe falou assim cara o que que pode dar errado ele não ir né foi nessas palavras parece que você tava lá ele não ir agora eu falei olha essa é a maior mesa de pôquer do mundo e a gente tem um par de as se a gente não der um all in agora a gente não vai dar nunca mais e se tem uma coisa que o jogador não faz é furar com outro jogador então se ele falou Dani vai pro PSG que eu tô indo aí depois a gente descobriu que no casamento do Messi eles conversaram que o o Barcelona PSG a remontada e tal que o Neymar foi o principal jogador e o Messi saiu em todas as capas do jornal foi em 8 de março dia 28 de março teve um Brasil e Paraguai e o Neymar conversou com os caras do PSG os caras do PSG falaram pô se você quiser a gente conversa com o Maxwell que era o diretor na época então a gente descobriu que realmente a coisa foi por aí eu falei se tem uma coisa que o jogador não faz é romper com o outro e se ele falou pro Dani vai ele vai então a gente se sentiu seguro pela cumplicidade que existe entre jogadores e aí depois que a gente deu a notícia a gente falou agora os caras aqui vão ultrapassar a gente porque o mundo deportivo a Catalunha Rádio a TV3 os caras tem 10 caras cobrindo o Barcelona e o Barcelona é uma cidade de 1 milhão e 600 mil pessoas então pô o dentista de um é o dentista do outro e o pai de um é o diretor da escola que o outro os caras vão saber alguma coisa muito mais do que eu e tal além do que eles são jornalistas também tem lá suas fontes no clube e acho que a gente manteve bem eu fico mais feliz porque a gente manteve bem conseguiu continuar informando e apurando e tal do que a primeira a primeira foi sorte eu tava tomando um café com o cara e ele me contou a primeira foi muita sorte a notícia mãe foi sorte depois daí acho que a gente foi bem na suíte na repercussão da coisa acho que a gente foi bem então o se queda do Piquet foi um contratempo grande porque a gente sabia que os jogadores estavam tentando convencer o Neymar a ficar o Piquet posta uma foto com o Neymar abraçado se queda os jogadores do Barcelona começam a comentar palminhas e tal que bom fala bom eles vão aqui diminuir a importância desse troço falar que foi uma especulação na imprensa como tantas outras e acabou isso foi um domingo à noite a minha fonte trabalha só em horário comercial então de domingo à noite até segunda de manhã eu fiquei no escuro só que eu fiquei no escuro fazendo ao vivo aparentemente ele vai ficar mesmo o Piquet está fazendo isso pode ser não tem nenhuma informação então a gente passou ali umas 14 horas ruins mesmo disso mas assim vocês deram falando assim que as informações vocês tinham apontado que ele ia para o PSG é isso mas não sabia se estava fechado se não estava valor não sabia nada a gente sabia que o PSG ia pagar a multa que o Barcelona não ia vender que o PSG ia pagar a multa e que que eram os 200 e tantos 222 milhões que o Neymar que só ia se concretizar daqui a 15 dias então era 16 de julho e o Neymar realmente saiu 2 de agosto foram 15 dias porque ele ainda tinha atos para fazer e tal e que os os combinados tinham que ser mantidos porque a gente não sabia se tinha assinado mas que estava tudo combinado então se os combinados fossem mantidos em 15 dias ele seria jogador do PSG porra muito louco assim muito interessante ter sido na cagada é e a do Messi também foi quando a do Messi a do Messi o meu telefone tocou e o cara falou você não vai acreditar foi depois do 8x2 e quando teve o 8x2 eu conheço gente jogadores ali e tal mais ou menos e no campo ainda o Piquet deu uma entrevista dizendo que se ele era o problema ele saia ele foi o cara que deu a cara a tapa né um dos capitães falou olha se o problema sou eu eu saio não tenho nenhum problema de dar um passo ao lado e tal e aí a gente repercutiu isso no dia seguinte um cara que estava lá em Lisboa e tal me falou cara não é só ele mais gente quer sair mas eu pensei na hora os caras estão muito tristes estão muito putos pô na hora que você está bravo você joga tudo para o ar e depois você tenta catar os cacos aí no próximo dia meu telefone toca e fala você lembra que eu te falei que os caras queriam sair então ele quer sair em letra maiúscula ou é como uma entidade ele quer sair e aí me fala tudo quer sair está com muita mais relação com o presidente tem uma cláusula no contrato dele que permite ele sair faltando um ano para acabar por causa da pandemia eles seguraram isso foi isso porque assim ele tinha que avisar até o final da temporada a temporada acaba 30 de junho por mais que os jogos acabem 25 de maio a temporada acaba 30 de junho todo o contrato acaba 30 de junho quando os caras fazem primeiro de julho começam então ele tinha que avisar até 30 de junho só que 30 de junho não tinha nem voltado o La Liga a jogar então ele não podia avisar para o Barcelona pô ia ser filha da putagem dele ó Barcelona vou sair mas vou jogar aqui 10 jogos de La Liga e vou jogar um mata-mata de Champions isso não se faz então quando acabou tudo ele avisou aí ele mandou um burofax e tal e aí ficou nessa essa coisa jurídica pode ou não pode pode ou não pode pode ou não pode ele falou não vou brigar com o Barcelona nem um minuto da minha vida vou ficar puto mas vou ficar e não falava com o presidente não existia diálogo do mestre com o presidente então e a gente não sabia disso que ele ia mandar um burofax e tal a gente só sabia que ele já tinha comunicado a Barcelona que ia sair mas também foi sorte por isso que quando as pessoas falam que eu sou não sei o que eu dei sorte eu dou sorte as vezes dei sorte nessas duas quando teve a do Neymar lá eu fiz um texto pro Impedimento na época e o título era eu não sou o Di Márcio porque nem existia Fabrício Romano na época ainda o Di Márcio que era o cara o Fabrício Romano queria ser o Di Márcio eu falei eu não sou não esperem isso de mim eu não vou dar notícia eu não tinha contato com empresário hoje eu tenho hoje de vez em quando vai empresário em Barcelona a gente toma alguma coisa ligo, converso alguma coisa assim eu tenho na época eu não tinha contato com nenhum não esperem isso de mim desculpa decepcionar se vocês estão assistindo esperando que eu sei alguma coisa não sei e completamente humilde a gente falava sorte eu falei cagado nenhum problema interessante como é que foi pra tu como torcedor do Barcelona ver todos esses movimentos aí das estrelas saindo e tudo mais foi felicíssimo tô tô bem cara é muito ruim porque eu mudei pra lá em 2015 e eu peguei a pior época da história do clube essa é a pior época da história do Barcelona assim passo muito tempo sem títulos entre os anos 60 e 70 e tal mas nunca numa crise tão grande uma crise institucional tão grande quase quebrando pô com o maior jogador da sua história saindo com portões fechados sem despedir da torcida saindo chorando porque queria ficar cara o maior jogador da sua história saiu do clube porque vocês não tem dinheiro pra pagar metade do salário dele e ele gera mais do que a metade do salário o que ele gerava de presença de torcedor no estádio de coreano mexicano brasileiro que ia lá cantar Messi, Messi, Messi que comprava camisa e tal pagava o dinheiro que ele ganhava e ele aceitava ganhar metade disso e continuava gerando o que ele gerava e nem assim foi possível então eu peguei no ano que eu cheguei o Barça ganhou o segundo triplete que é com o MSN que ganha todos os títulos e tal mas eu ainda não eu cobria pelo lance ia em todos os jogos e tal mas eu não cobria como é no esporte interativo que a gente está no gramado que a gente tem as entrevistas ali na hora sabe assim que é uma coisa de um uma satisfação pessoal muito boa aí a gente comprou os direitos 15 e 16 e a partir daí eu peguei todas as porradas todas todas eu estive eu só não estive no 8 a 2 porque foi portões fechados e só o Arthur Queçada fez essa cobertura eu estava até na do feminino nessa temporada o Barcelona ganhou todos os jogos o Barcelona foi campeão de La Liga com 30 vitórias 159 gols marcados e 11 sofridos o Barcelona ganhou todos os jogos na Champions perdeu a volta da semifinal porque eu tinha feito 5 a 1 eu fui na final o Barcelona perdeu 3 a 1 do Lyon fora o baile eu estive em todas em todas em todas as tragédias mas estou bem para caramba torcedor do babulho caralho você falou que você torce para o Barcelona desde cedo e tudo como que foi esse caminho para você chegar a Barcelona e trabalhar lá coisa de louco isso também foi sorte porque eu eu era assim eu sempre quis ser jornalista porque gostava muito de futebol clássico dos clássicos aí comecei a trabalhar em Belo Horizonte Rádio Inconfidência TV Horizonte são veículos muito locais ali e tal aí eu fui para a Rádio Globo de BH ser comentarista aí porque o Mário Marra tinha ido para São Paulo ele era comentarista da Rádio Globo BH ele veio para São Paulo aí a Rádio Globo de São Paulo precisou de comentarista o Paulo Júlio Clemã morreu no acidente da Chape estava indo dirigir o Marca e o Zé Elias precisou sair na época o Marca da o Marca teve uma edição no Brasil ah teve? por um ano e meio ele teve edição no Brasil o Paulo Júlio Clemã foi fazer o foi ser o chefe e o Zé Elias precisou sair então ficou só o Pascoal aí eu vim para São Paulo aí eu fiquei 4 anos Rádio Globo de São Paulo e já assim eu vim em 2011 e já a partir do meio de 2012 e tal eu comecei no Sport TV fazer o Arena com o Ale Oliveira o Ale Oliveira Alexandre Oliveira não é assim o Ale Oliveira o outro eu não sei qual que é o outro e qual que não é o outro mas assim são dois Aleis Oliveiras o que veio aqui o perfil dele é Ale Oliveira jornalista sabe assim ele era o apresentador na época e tal então comecei a fazer o Arena e aí no meio disso eu fui duas vezes para a Barcelona de férias e não quis voltar segunda vez eu falei não volto quero ficar e passei 2014 inteiro bolando um plano de ir para a Barcelona morar e tal aí eu queria ser correspondente da Rádio Globo tentando verba publicitária tava tudo comprometido com a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo o mercado publicitário não ia para o futebol um clássico também aí falei vou tenho 28 anos tenho nada a perder e aí quando eu decidi ir eu já tava me envolvendo bastante com o Sport TV no dia que eu fui o Sereto era o chefe na época o dia que eu fui comunicar ao Sereto que eu ia sair ele falou cara eu ia te chamar hoje para conversar era tipo início de dezembro que a partir de janeiro a gente queria que você fizesse copinha campeonato paulista e começar a fazer troca de passes e tal enfim eu ia virar comentarista do Diogo do Sport TV e era uma coisa que eu queria muito mas eu falei se eu começo com isso agora eu nunca mais saio nunca mais como é que você sai do Sport TV você sai da Globo você vai para onde depois você chega no Everest você faz o que coloca um banquinho lá em cima e fica um pouquinho mais alto não tinha cara com 28 anos ia ser muito rápido onde eu ia chegar no lugar que eu queria que eu achava que eu queria hoje eu também queria mas enfim quero mais coisas larguei tudo fui para Barcelona meio que ano sabático fiz um blog no estado de Minas aí tinha uma agência de intercâmbio que me pagava um dinheiro de patrocínio uma outra casa de aposta que me pagava um pouco então fui mais ou menos com dinheiro e aí apareceu o Sport Interativo assim o Vitor Sérgio Rodrigues me conhecia de Twitter gostava muito de mim o Sport Interativo comprou a Champions precisava de correspondente precisava de repórter ia montar uma equipe na Europa e o Vitor Sérgio Rodrigues encheu o saco todos os dias muito obrigado o Vés encheu o saco todos os dias para que me contratassem sorte eu estava lá e precisou de alguém não era nem para eu estar aqui eu vou dando sorte por aí e vou chegando bom é que tem várias maneiras de enxergar isso aí é eu não acho sorte é uma delas assim a gente dá sorte quando a gente a gente cria as oportunidades e a coisa acontece você foi para o Barcelona você não precisava ter ido se eu fosse para Granada era mais difícil era um pouco mais difícil de ter um emprego de ficar você arriscou demais fazendo isso eu já arrisquei tanto 28 anos assim eu ia voltar não ia ter um emprego na Globo me esperando então beleza eu ia ter que voltar me recolocar ia ser difícil ia ser jato mas eu queria também ter uma experiência pessoal de viver um ano fora e ter um ano de experiência futebolística e jornalística fora conhecer o dia a dia de um clube europeu como que funciona as competições as entrevistas a cultura futebolística como que se narra futebol como que se comenta futebol como que se vê como que se vive isso eu queria ter simplesmente para me agregar e hoje de vez em quando eu falo que eu quero morar fora de Barcelona também porque eu quero ver como outros países veem essa cultura futebolística então eu quero viver outras culturas futebolísticas também e foi assim que eu fui se não der certo vai dar certo porque eu vou ter uma reserva de dinheiro não vou passar fome vou voltar e vou conseguir reconstruir minha vida e vamos ver no que que dá e deu certo assim foi muito bom então foi sorte eu estava lá eu fui para um lugar que era onde se alguém fosse ter um jornalista seria Barcelona teria MSN Barcelona no auge e tal então foi uma sorte meio calculada mas foi sorte mas nessa época a Warner já tinha adquirido a Turner já tinha adquirido os participantes porque isso aí foi uma coisa louca que aconteceu porque a Turner se tornou um player que não existia no mercado simplesmente tipo a Globo nos anos que passou a Globo era simplesmente dona de tudo e aí veio a e tinha a ESPN com futebol internacional mas a ESPN também antes da Disney adquirir no Brasil não tinha esses direitos todos aqui e agora está uma briga enorme entre todo mundo e principalmente para as plataformas de streaming maneiríssimo isso é ótimo para todo mundo quanto mais players melhor a Paramount comprou agora a Paramount comprou o que? comprou um pack de Libertadores e eu não sei então eu não sei nem onde que eles vão transmitir vocês sabem? é no Plus? é dentro da Amazon Prime aqui no Brasil é dentro da Amazon Prime o Paramount Plus pois é compraram também estava conversando com o Matheus antes porque eu fui na PUC essa semana e eu tinha ido eu conheci o Matheus na PUC então é uma palestra que eu fiz lá e sempre pergunto como é que está o mercado para jornalista está ótimo porque antes vocês tinham que ir para a Bandeirantes para a Globo ou para a ESPN para ter esporte porque a Bande sempre teve cultura a ESPN cultura esportiva futebolística a ESPN é o que é e a Globo tinha TV Globo Sport TV Globo.com e tal hoje tem uma porrada hoje tem vocês hoje tem o caseado daqui a pouco vai ser uma empresa e vai transmitir e tal não sei o que aí tem outros canais aí tem você cria o seu canal você quer sair do mundo corporativo você sai do mundo corporativo cria o seu canal tem o seu nicho fala para pessoas ali dá muito certo a médio e longo prazo não sei sinceramente o que vai ser mas também não sei o que vão ser das empresas tradicionais a médio e longo prazo então eu acho que o mercado está melhor do que antes está melhor do que quando eu conheci o Matheus 2018, 2017 oportunidade tem muito mais oportunidade hoje em dia tem muito mais oportunidade e a perspectiva é que essas oportunidades se ampliem na verdade eu também acho até porque o mercado publicitário não quer mais colocar uma propaganda acho, imagino uma propaganda assim sadia na televisão compre presunto até funciona minha mãe compra presunto meu pai minha avó compra presunto mas o mercado que consome futebol você quer colocar a bola você quer colocar a bola você quer o que sei lá apostas todo mundo vê futebol e se engaja com aquilo então e aí você muda a sua verba publicitária o mercado publicitário para aquela coisa pô, o Samuel Venâncio veio aqui outro dia Samuel Venâncio que é um ótimo repórter era da rádio Itatiaia e agora está fazendo carreira solo ele tem lá os caras que estão engajados com o Cruzeiro marcas engajadas com o Cruzeiro e assim o paparazzo rubro negro todos os blogueiros é, o Baruolo baita nome de vinho inclusive todos os blogueiros de times engajados com marcas engajadas com aquele clube identificados com aquele clube segmentos futebolísticos então isso também aquece o mercado e eu acho que é muito bom e algo interessante também que tem um movimento que a gente tem visto agora é que as sei lá a Comembolca Libertadores ou a FIFA eles não estão mais vendendo tudo de uma vez eles estão dividindo as cotas e o que é legal também porque abre um pouco mais e não dá o controle inteiro para o emissor também acho e da pluralidade de discurso a TNT gosta de fazer de um jeito a gente a gente faz com muita emoção a gente faz com muita informação também mas a gente promove a partir de uma hora e meia antes a gente começa a gente termina uma hora depois o jogo é um sanduíche mas tem muita coisa antes muita coisa depois com muito conteúdo do nosso jeito entra o casé a gente faz piada a gente dança a gente faz essas coisas que a gente gosta também de fazer eu não danço mas eu vejo o pessoal dançar e dou like mas cada um tem o seu jeito e aí você pode ver tem um outro pacote a TNT está dentro da Fazenda mas um outro pacote para o casé transmitir na Twitch para vocês transmitirem assim aí para um outro transmitir só na TV aberta que aí vai ser para a minha avó assistir então você vai transmitir com uma outra linguagem e acho que é bom para os produtos que atinjam muita gente se você transmite só em um lugar só de um jeito você só vai atingir aquelas pessoas porque é muito difícil que a Globo fale para vocês e para mim que gostam muito de futebol e que fale para a minha avó mora em Olímpia Dona Jenny está vendo mora em Olímpia que tem 80 anos e eles tem que fazer isso só que claro que uma transmissão da Champions na Globo ou da Libertadores ou da Copa do Mundo na Globo é mais básica lógico que é mas não é tonta é básica porque fala para uma criança de 8 e para um idoso de 80 na TNT a gente é específico na TNT a gente mostra um mapa de calor não sei se a Globo já fez isso um dia mas na ESPN faz na TNT faz no Sport TV faz porque a gente está falando para público diferente eu acho isso ótimo tem muitos públicos que querem futebol e cada um quer de um jeito é muito louco assim eu aqui no Flow apresento dois programas esse aqui eu apresento de videogame começou recentemente e assim o de videogame não tem nem um mês sabe e assim sou eu aqui e lá né mas não só o público são outras pessoas óbvio que tem sinergia mas são outras pessoas mas o comportamento deles enquanto assiste também é diferente sabe e as vezes até o cara que vem aqui ver coisas de futebol e vai lá ver coisas de videogame acha de uma maneira diferente dependendo do que ele está vendo é muito louco é igual eu tem dois casos meus assim primeiro eu sou correspondente da TNT e da Rádio Itatiaia então eu falo para um nicho que adora futebol internacional que eu já posso começar a conversa a 90 por hora porque eles já alcançam a Itatiaia é a maior rádio acho que hoje do Brasil tem uma audiência absurda monstruosa em Minas Gerais cara quando reprisa gol da Itatiaia depois de jogo e a galera está voltando do Mineirão tem buzinaço porque está todo mundo ouvindo a Itatiaia todo mundo o Sherry chega a 95% em jornada esportiva é a Itatiaia é uma bomba só que para falar de futebol internacional na Itatiaia que é uma rádio que atinge o público a é eu não posso ir a 95% então eu começo explicando que eu estou no Camp Nou que é o estádio do Barcelona na TNT eu começo falando eu falo em catalão que eu estou no Camp Nou e tal e todo mundo já sabe porque eles já entendem então tem isso que é diferente e tipo posicionamento meu em Twitter e em Instagram Twitter eu dou notícia sou muito mais sério quase não faço alguma piadinha e tal não sei o que quase não e no Instagram eu posto fotos em camisa é mais do que deveria às vezes engaja diferente público diferente todo mundo gosta eu estou malhando então você engaja o mesmo público quem me segue é quem gosta de futebol mas de uma forma diferente e tal e as pessoas hoje são inteligentes o suficiente a gente não precisa menosprezar elas elas entendem isso elas sabem que você vai falar no seu canal de games e aqui de uma forma diferente que você não é só o Dave que fala aqui no Flow Sports Club que você também vai falar de uma outra forma lá e que elas também querem te consumir e entender a sua outra forma de falar lá cara você Barcelona fica na Cataluña né aí pra quem não tá ligado a Cataluña é uma região da Espanha né e que meio que rola uma uma vibe meio separatista lá né eles estão dentro da Espanha mas já tentaram se separar da Espanha e tal como que é isso lá porque assim quando tem Barcelona Real Madrid os caras consideram que é um país contra o outro como é que é pra simplificar bastante a cerveja de Barcelona não entra em Madrid e a cerveja de Madrid não entra em Barcelona a estrela Dan quase não tem nos bares de Madrid e a Mal quase não tem nos bares de Barcelona porque tem uma rivalidade total e absoluta pra assim pra falar maior grossamente é como se a Cataluña fosse um estado é uma comunidade autônoma que equivale a um estado e tal e a Cataluña existe como território bandeira hino língua antes da Espanha existir a Cataluña em teoria é mais antiga que a Espanha então existe um sentimento que às vezes é maior às vezes é menor é independentista e o Barcelona não se posiciona como um clube independentista porque tem muito torcedor do Barcelona que nem catalão é então o clube não pode falar somos independentistas e o cara que não é ele vai falar pô então eu não torço pro Barcelona porque eu não me identifico com isso ele se identifica como um clube catalanista nós somos catalães daqui aí a gente não seja espanhol é uma outra coisa cada um pode achar mas catalães nós somos nós vamos colocar a bandeira da Cataluña tem uma que é vermelha e amarela quatro raias vermelhas e ela é amarela que é a bandeira catalã é a bandeira oficial e tem uma que tem um triângulo azul com uma estrela que é a bandeira independentista a bandeira independentista o Barcelona como instituição nunca coloca ele até faz um uniforme que é amarelo e vermelho com um short azul todo mundo entende o que ele está dizendo mas oficialmente ele não se posiciona assim agora o Barcelona permite manifestações democráticas no estádio então se as pessoas querem no minuto 1714 porque 1714 foi quando a Cataluña perdeu a guerra foi anexada cantar a independência todo mundo pode cantar e não fazer nenhuma repressão se querem levar faixas pode levar se querem levar bandeiras independentistas podem levar se você quer levar a bandeira espanhola também pode é um espaço democrático e aberto porque assim se eu não me engano na Libertadores é proibido esse tipo de coisa né é lá não a UEFA permite como outras vezes então a UEFA não permite as bandeiras independentistas e o Barcelona até hoje vai a torcida vai ao hino da UEFA porque o Barcelona na final de Berlim de 2015 a torcida levou muita bandeira independentista a UEFA puniu o Barça porque não proibiu deu uma multa lá por 30 mil euros e a torcida vai o cerceamento de liberdade de expressão do Barcelona na UEFA em 2015 até hoje então a UEFA não permite mas em jogos da Champions tem lá faixa liberdade de expressão de todo tamanho eles colocam lá e tal pra passar a mensagem deles então e o Barcelona se você quer levar uma bandeira da Espanha você pode levar ninguém vai te bater porque você vai com uma bandeira da Espanha quer levar uma bandeira independentista pode levar durante a ditadura do Franco que acabou em 75 o Camp Nou era um dos poucos lugares que se podia falar catalão em público porque era muito nacionalista ditadura e tal não se permitia nada em nenhuma outra língua e o tio é o dois na Espanha se traduz tudo se traduz tudo a rainha Elizabeth é reina Isabel se traduz nomes a única palavra que sobrou foi bacon essa eles não conseguiram mas catalão nem as línguas as línguas espanholas se podia falar o basco o eusqueira e o galego que são as outras línguas oficiais também não se podiam falar mas é uma variação do espanhol ao catalão mais ou menos é uma língua latina assim como o espanhol mas tem particularidades com espanhol com italiano com francês muita coisa própria com português também então sei lá vermelho em espanhol é rojo em catalão é vermelho mais português do que espanhol e algumas coisas vão por aí amarelo é groga é grog groga é amarela grog então assim não tem nada a ver amarilho não tem absolutamente nada a ver então tem coisa que é parecido tem coisa que não é é uma outra língua é uma língua latina todos vieram do latim então mas a partir daí é outra coisa sim é outra coisa e aí tu aprendeu catalão aprendi sozinho eu nunca fiz aula de língua nenhuma e acho que é por isso que eu falo todas mal inclusive o português é mas espanhol tu manja também também espanhol catalão inglês espanhol eu acho que eu sou ainda um pouco melhor porque de vez em quando eu sonho em espanhol caramba é e diz que quando você começa a sonhar em outra língua já quer dizer que ela já é como sua língua mãe em catalão eu não sonho em catalão mas de vez em quando eu tô lendo um texto e quando termina eu não sei se eu li em catalão ou espanhol de vez em quando eu mando nos grupos você já não sabe mais esses dias eu tava instalando um roteador lá em casa e eu peguei o manual pra ler e tá beleza assim que faz aí depois eu fui ver uma outra informação no manual mas eu li em português é isso mesmo de vez em quando eu mando notícias sei lá vai ter greve de metrô aí eu mando no grupo dos meus amigos de Barcelona pô tem catalão só que você é aqui que fala eu falei caramba pô não vi li normal e passou tem até um episódio seu com o Piquet né Marcelo tem alguns temos alguns que ele sempre fala que ele sempre fala isso de vai me entrevistar em qual língua foi uma coisa que viralizou bastante que eu fui entrevistar o Piquet depois de um jogo e tava muito estressado eu e ele por causa do jogo a gente tem que montar tudo a Isa veio aqui já fez essa parte pra vocês a gente tem que montar tudo e tal e aí na hora de começar a entrevista como ele já tava lá me esperando há muito tempo aí eu falei Gerardo que tal boa noite só pra dar uma boa noite pra eu ganhar um tempo ele falou boa noite ele achou que eu tinha decorado um bonanite eu falei sim podemos fazer em catalã a mim me agrada muito parar em catalã aí ele se assusta e tá falando que tal muito bem aí eu falei depois você me fala se eu falo bem ou não e tal aí viraliza lá na Espanha porque são porque é um estrangeiro falando em catalão então olha só como essa língua não separa as pessoas como essa língua aproxima foi matéria de TV foi matéria de jornal foi coluna de jornal de domingo só o fato de você falar em catalão de falar em catalão e lá tudo é politizado como a gente tava falando antes então se você fala em catalão com ele e isso ajuda você a criar um vínculo com uma pessoa não é uma língua que divide as pessoas que deixa a cataluna isolada no mundo não é uma língua que aproxima as pessoas então foi visto por esse lado aqui foi visto porque ele me tocou duas vezes ele esqueceu a pergunta nós dois rimos e acham que a gente se pegou é que o Piquet tem uma história com o Ibrahimovic também teve aquela tem uma história com o Ibra também eu não tô triste com o Piquet eu também tô triste com o Piquet como é que faz o Caxaquira não pode isso repercutiu pra cacete lá também repercutiu muito também e pra mim também tinha gente querendo que eu comentasse a notícia que eu era pivô da separação deles e aí eu falei não gente com isso eu não posso brincar mas separação aparentemente com traição envolvida com isso não se brinca tá louco mas repercutiu bastante tudo que é dele ele é uma figura muito controversa tudo que é dele repercute muito ele é controverso ele comprou a Copa Davis de tênis e tal ele tem um time que agora tá na segunda divisão da Espanha teve um outro campeonato aí que parecia que ele também tá envolvido de futebol eu esqueci agora que deu um rolo também eu esqueci que eu não é assim ele se envolveu com o presidente da Federação Espanhola também de comprar a Supercopa da Espanha e as comissões e tal cara é uma linha cinza muito cinza escuro de o que ele o que ele faz assim um jogador que vai disputar um torneio mas que vende os direitos daquele torneio e realmente o que ele falou assim olha o Real Madrid ganhou duas vezes sem ter sido campeão espanhol sem ter sido campeão da Copa do Rei e a gente foi eliminado duas vezes então eu não tive nenhum favorecimento o que ele fala realmente é verdade mas assim é no limite do ok sabe essa questão da Supercopa ele é um empresário então ele é um empresário então tem gente que fala que ele não tá focado nos jogos porque ele tá pensando nas outras coisas e que fisicamente ele não tá bem porque ele não treina tão bem porque ele tá envolvido com muitas outras coisas e tal então ele é uma figura bastante controversa lá acho que mais gostam do que não gostam dele na Cataluña na Espanha odeiam ele porque ele representa muito a Cataluña mas ele é controverso até em Barcelona cara é que assim aqui no Brasil é muito comum a gente ver esse negócio de jogador ah cara o jogador não pode fazer nada que tem vagabundo filmando botando aí a gente viu assim no último mês várias situações os caras em festa e demite aqui né isso aqui no Brasil acontece o tempo todo mas não é uma coisa comum a gente não vê muito isso da Europa né tipo jogador grande famoso e aí quando não tem evidências também do Piquet porque é engraçado isso né porque óbvio que os jogadores também fazem isso mas parece que não pegam eles cara e é numa cidade pequena e todo mundo sabe onde eles saem tem uma rua em Barcelona quando vocês forem chama rua Tusset que tem todas as baladas bling bling a luz de gás a Gatsby a Sultan estão todas lá todo mundo sabe porque assim tem as baladas da praia que são as baladas que a gente fala de Guiri que são os gringos então é balada que vai os ingleses os americanos e tal tem umas baladinhas nos bairros da cidade velha que são mais underground e tem a da Tusset que são as baladas de playboy e é onde o Piquet vai e todo mundo sabe cara todo mundo sabe assim a gente não sabe que digo o Piquet vai mas todo mundo sabe que se um jogador de futebol vai numa balada será lá e não é uma balada escondida com uma sala até tem sala privada e tal mas os caras nem ficam e não sai nada é mais uma questão de como é como isso vai pra mídia ou não nem a mídia cara porque qualquer um pode filmar assim tem 8% da população de Barcelona torce pro Real Madrid então numa balada de 500 pessoas 50%, 10% tem 40 torcedores do Real Madrid qualquer um pra não falar que um torcedor do Barcelona faria isso porque eu acho que faria faz um story não pra ferrar o cara mas porra estou na balada do Piquet caramba olha o cara ali no camarote e eu aqui na pista pô, minha cerveja custa mais cara que a dele e todo mundo poderia fazer e ninguém faz ou então eles conseguem de um jeito não sair e tal e que isso é cultural isso a torcida não fica não tem essa coisa de ficar indo atrás dos jogadores eu também não sei eu não sei como que nada vaza não sei porque assim a gente ouve muita coisa eu sinceramente o que cada um faz fora de cama é problema de cada um não estou nem aí não noticiu a não ser que pô o cara não treinou no sábado porque esteve aí é notícia futebolística porque ele não treinou no sábado agora o que ele fez na sexta-feira até porque de vez em quando os caras ficam putos e me contam pô, vi o cara na balada e tal o adversário dele também estava o zagueiro que vai marcar ele também estava o atacante que ele vai correr atrás eles tem 25 anos eles tem muito dinheiro eles são muito famosos é a hora deles curtirem e tal então assim todos eles estão e muita gente me conta e nunca tem uma imagem não sei como é? então nunca tem imagem todo mundo sabe a gente sabe lá as histórias que os caras fazem as festas nas casas dele aí lá tem pulso eletromagnético não liga nada aí tudo bem você entende mas essas coisas públicas é um negócio que aqui os caras não podem fazer nada que tem vagabundo perseguido é isso aqui eu acho extremamente exagerado o que acontece aqui no Brasil inclusive também acho e tendo repercussões reagem dentro dos clubes isso que é o pior a gente viu do Lucas Crispim o Lucas Crispim agora teve o Jô também recente é do Jô durante o jogo do Corinthians ele estava no pagode teve pagodão evangélico do Pedro também mas era o aniversário dele e tal é muito doido isso aqui no Brasil é uma cultura meio o cara não pode fazer porra nenhuma porra nenhuma não importa o que ele apresenta em campo ele não pode fazer porra nenhuma fora do campo também é mas quando o Neymar faz também a notícia para todo lado é porque o Neymar é a notícia parado os franceses enchem o saco dele demais é mas assim a partir do momento que você não consegue que você joga 50% dos jogos por causa de lesão que sempre que você assim quando pisam no pé dele e quebram o pé dele ele não tem culpa cara não tem até onde eu sei não sou médico nada que você faça que você dorme mais cedo se comer bem e não tomar álcool que não quebraria um pé com um cara de 80 quilos pisando com uma trava fina ali então quando pisam no pé dele ele quebra o pé ele não tem culpa mas quando ele vai pro carnaval do Salvador durante a recuperação e depois pro carnaval do Rio alguma culpa eu acho que ele tem e as lesões musculares dele que ele sempre volta depois do prazo estipulado aí eu não sei se tem ou não pode ser azar pode ser complexão física pode ser hereditário pode ser mil coisas mas também pode ser que se ele se cuidasse mais se ele quisesse o negócio é que ele não quer cara ninguém pode jogar porque ele não quer ele quer ter as duas coisas então assim pô o Neymar quer jogar até os 40 anos ele quer ser o Cristiano Ronaldo que tira o refrigerante coloca água faz isso aqui ele não é o Neymar não quer isso o Neymar não quer jogar até os 40 ele quer jogar enquanto ele quer jogar enquanto ele se sente bem enquanto ele tá se divertindo ele já deu várias entrevistas falando pô tô ficando de saco cheio porque ele adora a vida extra-campo e se eu fosse ele eu também adoraria com a grana que ele tem com a capacidade de festa que ele tem e tal pô é demais e fazer festa aos 40 anos deve ser muito mais chato nós já temos essas ressacas que pô dois dias antes eu já tô comprando água essas coisas e tal pra festa então tem que fazer festa com um 30 mesmo é teve aí recentemente ele falou com no podcast lá do Ronaldo e do Gaulês lá ele cria pra MLS que lá é tranquilão pô lá joga um pouquinho fica maior tempo de festa então aí eu acho que tem um outro problema que é ele faz piada sobre ele mesmo e as pessoas não entendem que é uma piada sobre ele mesmo até acho que ele não deveria fazer porque ele dá motivo depois mas é uma é claro ele fala num tom que é claramente uma piada sobre ele ele tá rindo dele ele tá rindo do rótulo que criaram sobre ele que é um rótulo justo de um cara que quer festa e ele quer festa agora não dá pra querer festa e quando você fica em nono lugar do prêmio de melhor do mundo você coloca o negócio vou jogar tênis agora então porque a comunidade do futebol não é que foram quatro pessoas não foi nós três que votamos e o Neymar ficou em nono a comunidade do futebol colocou ele em nono então se ele quer ter o reconhecimento da comunidade do futebol alguma coisa de diferente ele tem que fazer jogar muito bem ele joga é que ele joga pouco ele tá metade do tempo machucado e se recuperando ou indo ou voltando de lesão e tal então se ele quiser comprar o barulho de eu sou as duas coisas eu jogo muito muitíssimo bem eu vi muitos poucos jogarem como o Neymar mas eu adoro festa tá bom então de vez em quando você vai se machucar você vai ser o nono melhor do mundo e tal você quer ser comparado aos melhores do mundo tem que ter a postura igual as deles igual Cristiano Ronaldo água 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 só treinar a máquina né mestre também você não vê ele fazer nada só família em casa e tal nas férias eles fazem se não não faz nada o Guardiola mudou a alimentação do mestre pra ele parar de machucar ele era um adolescente que se machucava muito salada e frango salada e peixe salada e frango salada e peixe é isso é chatão manhã porque ser saudável é chatão eu adoro é eu gosto eu fui morar sozinho a primeira vez na minha vida aos 31 anos morava com meus pais aí eu vim pra São Paulo fui dividir apartamento com o Mário Marra aí eu me casei aí eu me separei aos 31 anos e a minha esposa cozinhava muito bem então eu falei a partir de agora eu vou comer lasanha congelada com nuggets igual eu fazia quando morei com o Mário Marra ou eu vou aprender a fazer alguma coisa e lá em Barcelona é muito fácil tu casou e descasou em um ano não, não, não eu casei aqui ainda e passei dois anos casado mas assim era um relacionamento maior simplesmente dois anos de casado separei lá em Barcelona e aí eu falei agora ou aprendo a cozinhar ou eu tô ferrado ou vou comer lasanha com nuggets e tal e vou pesar mil quilos e aí eu comecei a gostar então eu gosto de comer brócolis com frango e... sem sal sem sal, com pimenta porque tem muito sódio tá maluco tem muito sódio não, tô ligado nisso não dá já me interessa aí fazer frango cozido frango cozido sem azeite sem porra nenhuma sem sal não dá cara, mas assim em Barcelona o brócolis vem partido se você quer uma salada vem alho potente coroa, abobrinha, pimentão partido eu não uso tábua eu jogo na frigideira coloco pimenta e tal não sei o que e tá pronto e eu realmente gosto eu sinto eu vim pro Brasil agora aí minha família faz churrasco aí no outro dia tem mais não sei o que e tal aí teve um dia que minha mãe falou assim pô, hoje você quer salmão com arroz e brócolis eu falei, quero, por favor porque pra mim já é pesado eu fui no Mineirão ontem pedi um tropeiro, né pô, anos sem comer o tropeiro e tal a primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto, guardar não consegui chegar no final dele pra mim já é muito então realmente depois você cria um hábito fica legal, fica gostoso eu realmente gosto de de comer bem mas o pão? depois das seis não, né tá louco? tô brincando e pra mim é o maior desafio quando os caras vêm falar pra mim assim, não sei o que é porra, você vai precisar parar de comer pão então, eu não sou nutricionista e tal pra te dizer uma opinião técnica sobre isso claro, mas como é que é pra tu? tu come pão e foda-se? é? cara, eu como pão, tomo vinho adoro o negócio é que assim eu já não faço sozinho em casa antes pô, a noite uma tacinha de vinho e tal quando veio a pandemia que eu falei cara, vou tomar pra ficar em casa e tal parei tirei o hábito no primeiro confinamento na Europa teve confinamentos muito severos, né primeiro confinamento parei e agora só tomo socialmente socialmente eu tomo pra caramba assim pô, eu namoro a Clara Albuquerque, né que é o nosso correspondente de Turim pô, então ela mora numa região que o vinho você faz isso aqui cai um vinho maravilhoso a gente bebe a gente adora passeio de vinícola e tal pizza essas coisas mas no dia a dia eu não tipo, eu não preciso de tomar vinho dia a dia pão eu como tranquilo assim, café da manhã pô, pão, ovo mexido, abacate pô, é legal pra caramba adoro adoro café da manhã assim pô, é maneiro mesmo tirando abacate abacate é bom aqui não tem costume, né é uma coisa muito doce, né não tem costume nenhum, na verdade, né americano gosta de botar abacate em tudo também em tudo, bota abacate em tudo é, e assim, eu também depois que eu operei eu fui bariátrica, né há uns anos atrás aí eu, assim eu depois que eu fiz a bariátrica eu botei na minha cabeça que o maior objetivo da minha vida é nunca mais engordar e é isso você tem uma chance de fazer uma mudança radical na sua vida e eu fiz, tipo eu não comia peixe, por exemplo é um negócio que eu não comia e aí eu perdi todo o peso e eu tô num momento agora que, na verdade, eu nem posso ser tão saudável assim porque eu continuo perdendo peso e eu não posso perder mais peso eu cheguei a 57 quilos, né hoje eu tô com 68 e não sai disso, sabe aí eu consigo desigurar o organismo essa conversa tá indo pra um lado é, fit, né o organismo não absorve todas as não absorve os nutrientes e tal mas aí também não absorve nem a gordura que, assim não, não que e aí é um bloqueio mental foda que o meu médico fica falando não, cara você tem que porque pra mim eu preciso comer carne vermelha esse papo de saudável me dá vontade de comer um biscoito com Nutella aí eu tenho que comer carne vermelha que é o mais importante porque é onde absorve mais o ferro e tal eu tomo um monte de suplemento claro, isso aqui e eu fico com esse bloqueio na minha cabeça tipo, cara mas não quero gordar de novo tá maluco e tal eu falo, cara você precisa chegou um momento que eu só tinha 6 quilos de gordura no meu corpo e o médico falou cara, isso aqui é perigoso você não pode ser só isso, sabe e aí a gente junto com o médico conseguiu ajeitar lá mas eu falo que é chato assim eu acho um saco mas eu faço eu como regradinho isso aqui e tal mas é pra porra dos exercícios cara, todo dia 10 horas da manhã eu odeio faço todo dia pois é eu odeio malhar mas eu odeio mais ainda não malhar eu odeio tipo a sensação de que eu não fiz eu gosto de corpo cansado dor nas pernas eu gosto cria hábito, cara você cria o hábito dessas coisas e tal em Bacelô que durou pra você criar o hábito? malhar eu sempre gostei porque muito tempo ocioso e tal então fazia alguma coisa mas igual hoje hoje eu realmente tipo eu estudo treinos porque uma hora na academia é chato demais então faço 3 treinos muito fortes de 15 minutos cara, eu saio assim eu tenho que passar uns 5 minutos sentados antes de ir embora porque tá tudo rodando tá tudo escurecendo e tal muito, muito, muito intenso e eu gosto não é que eu gosto eu gosto de do tapago tipo, porra uma coisa que eu cumpri e tal até porque eu tive um momento da minha vida 2017, 2018 eu tive uma depressão pesada no momento desse negócio do Neymar eu tive um momento mal e ajuda você ter disciplina com algumas coisas você criar hábitos hábitos positivos colocar um grãozinho de ar em um tijolinho depois do outro e tal a sair dessas assim pra quem tá assistindo eu não sou médico então ajudou a mim isso me ajudou a ter pequenas satisfações pessoais e tal a superar e depois eu criei uma coisa que é assim a bicicleta não pode parar de pedalar então eu não posso parar é uma terapia eu preciso fazer ontem eu tive um dia muito ocupado de manhã eu fui na faculdade dar uma palestra tinha um almoço eu tinha que ir pro Mineirão e minha mãe em casa querendo saber se eu ia pro almoço ou não que eu vim pro Brasil ficar com os meus pais eu falei mãe, eu não vou nem malhar hoje você tem ideia como é que tá o meu dia ela, caramba é sério o negócio, hein porque cria um hábito e virou uma coisa não só saudável pelo corpo mas pra cabeça também e é muito ruim também que assim semana passada a gente foi esses dias a gente teve no Rio e aí eu teve fui no médico alguns dias e tal e aí eu fiquei uma semana cinco dias eu não malhei sabe qual é e aí eu já eu malhei hoje eu já estava antecipando que quando eu fosse voltar eu ia ficar fodido esse que é o problema é uma ingratidão maluco eu malhei 10 às 11 maluco eu fiquei destruído assim não de dor de cansaço assim exaustão caralho até recuperar essa porra é muito injusto tipo 3 dias sem você perde trabalho de um mês é uma sacanagem pois é cara e o a gente está falando dessa fase do Barcelona como é que como é que a torcida com o Barcelona lá porque aqui quebra tudo se tivesse uma situação dessa cara eu assustei tinha muito tempo que eu não ia no estádio brasileiro eu fui ontem no Mineirão e o Atlético ganhando e tal e cada lance parece que todo mundo vai morrer eu tinha desacostumado com o nosso jeito de torcer que é muito intenso o tempo inteiro eu falei é por isso que quando o time não está ganhando o estádio fica vazio porque as pessoas se esgotam de energia se um time está em décimo lugar do campeonato não é possível manter esse ritmo essa intensidade de amor se o time não está ganhando porque senão você se frustra muito a cada minuto no estádio de futebol aqui tudo é motivo para reclamar para xingar para quase comemorar um gol e ficar lamentando que o Hulk cruzou e que o Rodrigo Caio tirou em cima da hora e tal para alguns se lamentam disso outros não se lamentam tanto enfim então lá a torcida tem um perfil muito diferente que merda que a gente está falando desse jogo de ontem vai lá ficou muito melhor do que podia ser ficou ficou baratíssimo baratíssimo então lá o comportamento é muito diferente lá tem vaia quando acaba o jogo depois de muitos jogos jogando mal ninguém vaia durante o jogo perseguir jogador essas coisas e tal assim isso isso não existe não tem nada mas também não cantam ontem o Mineirão pô o estádio inteiro cantando lanterna de celular é uma torcidinha organizadinha ali atrás do gol 3 mil caras cantando e quando é a música mais legal ale, ale, ale todo mundo canta de resto tem 3 mil caras e tal umas são melhores do Atlético de Madrid a do Sevilla é um absurdo as alemãs são outra coisa é o que o Frankfurt fez naquela contra o Barcelona cara exato porque assim aqui de longe já foi um negócio muito chocante o que aconteceu você estava lá? estava foi assustador vocês sabiam que isso ia acontecer? um dia antes sim porque estava lotado de alemão a cidade estava lotado só que muita gente esperava que eles tivessem sem ingresso porque era feriado de Páscoa e existe uma cultura na Espanha dos alemães irem para a Espanha na Páscoa porque é o primeiro final de semana os caras até usaram isso então assim todo mundo acha não os alemães estão aqui porque é o primeiro final de semana quente do ano é uma semana mais ou menos na Alemanha acho que eles têm a semana inteira de férias então pô eles vão para a praia qualquer melhor praia perto da Alemanha e tal e muito barata comparado com a Alemanha a Espanha é muito barata então eles vão sempre para a Espanha Ibiza, Mallorca e tal é só alemão é só alemão lá embaixo Málaga e tal só alemão então era normal que tivesse muito mas era demais eu moro a 3km do estádio e quando faltava 3 horas para o jogo eu dentro da minha casa eu estava escutando eles passando pelo centro cantando caraca parecia tipo o filme de Gladiador que muito longe atrás da montanha você já escuta os caras era assim e eu falei caramba isso aqui é uma coisa inacreditável eu comecei a ver rede social eu digitei o meu bairro eu moro no Eixampla em Barcelona Eixampla Frankfurt começou a aparecer os vídeos eu falei não vai dar bom e realmente era um jogo de 80 mil pessoas que estimam que tinha 30, 35 mil torcedores do Frankfurt e mudou completamente o jogo porque o Barcelona eles falaram depois a gente sentiu que a gente estava jogando fora de casa o ônibus do Barcelona tomou garrafada e tal o Barcelona foi jogar fora de casa com uma torcidinha do Barça que mete o mundo deportivo deles na cadeira porque está empoeirada para não sujar a bunda uns tiozinhos que reclamam que a organizada está cantando demais eu nem falo que é pior ou melhor que a nossa é diferente simplesmente respeito que eles vêm de uma forma diferente eu só achei que foi uma hipocrisia deles lá achar que teve uma invasão da torcida do Frankfurt uma invasão de turistas e o presidente no dia seguinte convocou uma uma assembleia e uma coletiva para falar que não ia mais permitir essa venda de ingressos cara todo jogo de 80 mil pessoas tem 35 mil turistas acontece que dessa vez eles torceram para os caras normalmente uns mexicanos brasileiros coreanos cantando Barça 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 e dessa vez era um bando de alemão camisa branca que destaca muito visualmente a camisa que mais aparece é a branca então parecia que eles eram ainda mais do que eles eram então criou-se um drama por uma coisa que acontece todo jogo todos os jogos e no jogo seguinte eu fui e tinha cambista pra caramba de novo aí eles falaram não porque não permitimos comprar ingresso com IP da Alemanha e nem com cartão de crédito internacional que era pra gringo não comprar mas as agências de turismo venderam e os pacotes de páscoa foram todos pra ir ver o Frankfurt batendo o Barcelona mas vem cá existe alguma regra que proibia isso de acontecer ou era a decisão da venda dos ingressos no Camp Nou é toda do Barcelona e eles decidiram assim por contrato com a UEFA você tem que dar 5% da carga pra torcida visitante o que em Barcelona já é muito o estádio de 100 mil já é 5 mil ingressos então você tem que dar 5 mil ingressos pro Frankfurt Frankfurt faz o que você quiser se você quiser dar pros seus torcedores vender por 200 euros e tal o problema é seu tá aqui 5 mil ingressos e o resto o Barcelona é dono de 95% dos ingressos ele vende como ele quiser e aí como que foi parar na mão dos alemães isso? então ele colocou a venda agências de turismo compraram e revenderam pros alemães fora que os próprios sócios não iam e vendiam em rede social na internet e tal então os caras foram catando um por um e não foi uma coisa organizada da torcida Frankfurt simplesmente se encontraram lá então até acho que as agências de turismo foi as agências de turismo falou cara a gente tem um pacote de 10 ingressos pra vocês e tal porra eu tô indo em 17 pessoas a gente dá um jeito de mais 7 a agência de turismo corria lá então pegava tem mais 7 agora são mais 3 então 20 mas lá na hora também não na hora que o sócio vendia mas vendia pela internet e tal achava umas formas de vender o Barcelona tem uma coisa que chama assento livre quando você não vai você devolve o seu ingresso e o clube te dá metade do rateio da venda então vendemos 40 mil por 10 euros cada um 40 mil então rateia metade desses 40, 20 mil pros caras esse ano não teve falou cara ninguém vai devolver ingresso porque a gente não vai devolver dinheiro de ninguém porque a gente tá quebrado então como os caras não tinham esse assento que voltava pra eles a metade eles começaram a vender os ingressos pra qualquer um e aí aconteceu o que aconteceu rapaz cara e quando tu como é que foi pra tu começar a ter essa abertura lá no no Barcelona lá de conversar com Piquet conversar com aqui no Brasil é muito difícil a gente tem um a gente conversar com com esses caras sabe com um jogador aqui é um problema problemaço a gente sabe disso pra caramba como é que foi pra você lá você tem claro que você é o jornalista tudo mais mas como é que foi pra você conseguir essa abertura sendo estrangeiro e tal então eu acho que pelo fato de ser estrangeiro você já é diferente do normal do dia a dia né então assim se você tá no dia a dia se você tá sempre lá mas é aquela coisa muito fechada os treinos são todos fechados é 15 minutos aberto na prévia do jogo porque tem um contrato com a Liga que obriga o Barcelona tem dois campos de treino assim tem mil campos lá mas o time profissional tem dois os caras treinam no segundo campo então a gente fica a 95 metros dos caras que é pra não chegar nem perto então realmente não tem nenhuma proximidade nenhuma mas você vai todo dia você tá em todo jogo você faz perguntas nas coletivas e eles acompanham então eles sabem mais ou menos o perfil do jornalista e tal na hora que chega pra fazer uma entrevista eles sabem que a mídia internacional não vai ferrar com eles igual eles acham que a mídia de Madrid faz então a gente tá lá pra perguntar o clube até é um pouquinho pesado com a gente que eles falam Marcelo só pergunta sobre o jogo porque a gente chega lá a TNT instrui mas a gente também quer fazer perguntas interessantes pro Brasil então o Piquet é muito perto do Neymar sempre tem essas polêmicas sobre o Neymar voltar e tal a gente quer perguntar pro Piquet Piquet você acha que o Neymar vai voltar? quando ele ia renovar você falou que colocava a mão no fogo por ele sempre coloca e o Barça não quer esse tipo de coisa então o Barça pô Marcelo só sobre o jogo não vai perguntar de Neymar mais uma vez não sei o que e tal então os caras gostam de vez em quando e já teve assessores de outros clubes que me falaram que olha é melhor fazer entrevista com vocês porque vocês não ficam perguntando o que eles acharam do jogo se o jogo de volta vai ser difícil porque eles fazem 10 entrevistas pós-jogo são todas iguais vocês fazem umas coisas diferentes de vez em quando até o jogador fica meio assustado mas vocês fazem umas coisas diferentes então os caras marcam a gente os caras falam esse aqui é o cara que vai me entrevistar em catalão um cara que não é catalão então tem essas coisas assim que vai criando esse tipo de relação mas o Barça ainda é o clube mais fechado de todos dos correspondentes da TNT eu tomo um pau deles em entrevista todo mundo entrevista todo mundo passo rodo nas entrevistas e eu não faço ninguém porque ninguém fala no Barcelona o Barcelona ninguém dá entrevista pra nada e quando tinha os brasileiros eu falava Coutinho Arthur recentemente tem o Daniel Alves que acabou de sair mas o Dani chegou e pro Brasil não deu nenhuma entrevista ele entrevista só lá só deu umas entrevistas pro esporte porque ele estava muito envolvido com a torcida do Barcelona ele é uma bandeira e ele chegou agora e ajudou demais o clube não só dentro de campo mas com o exemplo dele um cara que precisava dessa mentalidade ser mostrada pros caras que estão lá agora mas ele ficou muito pouco tempo e a gente quando ele chegou o Barça já não estava na Champions e o nosso produto estrela é Champions então quando ele falou depois de jogo ele falou pra detentora brasileira ele falou pra ESPN então nem em coletiva ele teve porque nem os jogadores só falam em coletiva em prévia de jogos de UEFA e ele não foi inscrito nem na UEFA Europa League porque chegaram quatro só podia inscrever três e aí inscreveram Adama Traoré o Ferran Torres o Alba Meyang ele não foi inscrito por uma decisão tática nem técnica tática e não tive nem em coletiva chance de perguntar pra ele e tal mas pô todos os correspondentes entrevistam todo mundo o Quesada fez cacilhas o Quesada não é que ele entrevistou um brasileiro do Porto ele foi o único cara em Portugal que entrevistaria que é cacilhas o Guardiola chama o Fred pelo nome a Clara passa o rodo nos brasileiros a Tati não só os brasileiros mas faz já fez Courtois já fez Coque já fez os caras importantes de Real e Atlético de Madrid e tal eu pode ser até uma falta de habilidade minha também pode ser assim pô os caras são melhores do que eu tem mais capacidade de fazer essas coisas que eu mas o Barcelona é muito 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 fechado entendi é não pelo então é meio parecido com aqui também difícil pra cacete conversar com esses caras eu acho que sim mas igual eu tive ontem no Mineirão para uns quatro caras na zona mista é mas é rapidinho né mas lá não para não para nem isso cara assessor de imprensa não atende o telefone ô Igão acho que se não me engano por exemplo você está há sete anos quantas vezes você entrevistou o Messi por exemplo não nenhuma nenhuma eu fiz é muito mais fácil nesse sentido é enquanto eu estive lá o Messi deu além da de despedida duas ou três coletivas duas ou três quando o Barça chegou na final da tínhamos em 2015 um ato publicitário de uma empresa de celular em 2016 e depois do 3 a 0 do 4 a 0 do Liverpool ele era o capitão foi ele e o Piquet para a entrevista o Piquet que é esse cara todo respondeu uma pergunta que alguém falou Piquet só para você não ficar aí vou fazer uma pergunta para você mas só o Messi falou em sete anos lá ele deu três entrevistas caramba e falava uma vez por ano com a Haku e com a Catalunha Rádio ou com o Esporte e com o Mundo Deportivo falava para os meios de lá falava para os sócios o torcedor local ainda é muito importante para o Barcelona o sócio que vota ainda é muito importante e o resto é fã o resto não é torcedor para eles o resto é fã eles tratam a gente como fã agora vai mudar porque agora todo mundo se você quiser ser sócio do Barcelona hoje você pode entra no site paga 200 euros ganha uma carteirinha ganha direito a voto caramba vira sócio vira sócio mesmo do clube com 200 euros anuais então agora vai mudar acho que agora eles vão começar a dar mais importância para o torcedor global por assim dizer mas Messi não dá entrevista esses caras não falam não dão entrevistas pior ainda a gente teve muito perto de conseguir uma com ele mas aí caiu para o Liverpool era interessante para ele falar para o Brasil ele gosta muito do Brasil ele tem muito público aqui acho que o Brasil é o terceiro país que ele tem mais seguidores estávamos negociando estávamos indo bem mas aí caiu para o Liverpool ele deu uma coletiva e falou olha ele já se posicionou ele já falou antes da final talvez a gente teria a gente estava num bom andamento de negociações para ter e como eu já dei sorte com muitas coisas também dei azar com outras acontece né é de um instituto quer ir copa tu vai para a copa? você quer ir para a copa? quero acho que sim tenho boas conversas com a Rádio Tatiá para ir com eles e fazer também TNT e tal então assim acho que eu vou fazer para alguns meios os que eu já colaboro mesmo TNT e Tatiá e tal então é bastante possível que sim quero ir fiz copa só aqui no Brasil mas eu era comentarista da Rádio Globo eu comentei 24 jogos um no estádio comentei Holanda Chile no estádio comentei o 7x1 do estúdio puta merda e tem uma coisa que todo mundo fala do 8x2 do Bayern de Munique no Barcelona que antes do jogo eu falei nesse jogo eu lembro que o meu comentário faltando dois minutos para começar foi qualquer coisa acima de dois gols para algum dos times para mim me surpreende muito achava muito equilibrado achava muito equilibrado o Brasil e a Alemanha e aí depois eu falei foi um jogo que eu não imaginava que ia acontecer saiu quatro gols em dez minutos não sabia que isso que isso podia acontecer numa semifinal de Copa do Mundo então acho que vai ser a primeira Copa que eu vou assim para fazer fora do país um tipo de cobertura que eu já faço lá na Europa de relacionamento com grandes jogos grandes jogadores e tal normalmente faço em nível de clubes agora vai ser com seleções é a gente também quer ir para a Copa lá mas a gente vai numa vibe diferente eu estou querendo curtir a parada o evento e tal e porra e ir para a festa do Hexa também para a festa do Hexa claro né vocês estão confiantes? para caralho eu também eu acho que o Brasil eu acho que o Brasil é o principal favorito a França vem jogando muito mal cara a França desde que ganhou a Copa do Mundo a Isa zigou a França acabou a Isa zigou a França porque ela falou que vai ganhar? não porra aquela entrevista com o Mbappé que o Mbappé meteu o louco lá acabou a França cara eu acho que sobreinterpretaram o que ele falou o que ele falou o que a gente fala a gente pode falar não ele lá entendeu a gente pode falar o que o Mbappé falou é que o Brasil e a Argentina não estão tão preparados porque não jogam contra os europeus agora os europeus também podem não estar tão preparados porque não jogam com o Brasil e a Argentina há três meses eu entrevistei o Luiz Henrique técnico da Espanha e perguntei o ciclo da Espanha foi 44 jogos todos contra os europeus eu acho e falei faz falta pra você não jogar contra o Brasil e a Argentina ele falou não aqui eu enfrento seleções muito boas na última semifinal da Copa do Mundo foram só europeus cara na moral cara eu ia matar esses caras amarela eu ia metendo esse louco cara o que ele está campeão do mundo cara Pelé está de sacanagem irmão fala aí Lúcio Ronaldo Ronaldo mas assim Ronaldo já não é tão longe mas é um ponto realmente ele joga contra seleções muito boas que permitem a seleção dele se sentir preparada eu acho que ele quis dizer o seguinte não é jogar contra Brasil e Argentina que eu vou enfrentar uma escola futebolística jamais vista vai vir uns alienígenas aqui que eu não estou preparado pra jogar contra eles o que ele quis dizer é dá pra ganhar ou perder do Brasil mas preparados estamos porque aqui a gente joga contra seleções muito boas também ele não chegou a falar o que o Mbappé falou que o Brasil e a Argentina jogam contra seleções piores e agora tem três semanas o Luiz Henrique disse que o Brasil e a Argentina são as favoritas a ganhar a Copa mas vai entender o que ele quis dizer é estamos preparados eu não preciso me preparar porque aqui a gente tem essa discussão que a gente tem que jogar contra os europeus o que ele quis dizer é que lá eles não tem não a gente está preparado mesmo sem jogar contra os sul-americanos eu não preciso jogar contra os sul-americanos pra estar preparado daí eu ganhar ou não é outra coisa tanto que ele acha o Brasil e o Argentino favoritos mas preparado ele acha que ele está tomara que a Spamper por Uruguai entendeu? precisa nem ser do Brasil e o Argentino não Uruguai vai passar em primeiro é então e a Spamper em segundo é verdade Spamper em segundo Alemanha em primeiro é isso você está fazendo a mesma conta aqui Uruguai em primeiro Portugal em segundo Alemanha em primeiro Espanha em segundo isso né eu também vai ser maneiro isso daí e tomara que role mesmo e tomara que se foda mesmo pois é os caras que caralho nem o Brasil nem o Argentino não mas assim eu acho que o que eu vou falar aqui agora pode viralizar muito mal pra mim mas acho que se o Brasil pegar a Espanha hoje em junho eu diria que se jogassem agora o Brasil ganha não com alguma facilidade mas que não é pra sofrer é o time da Spamper muito jovem né todo e é muito plano é um time plano não é um time que tem picos de intensidade que se chega na área eles marcam toda hora que te impedem de chegar a área deles é um time plano sabe é um time que não tem um grande nove que não tem um grande zagueiro que não tem um grande goleiro tem alguns bons jogadores e tem a melhor coisa que eles tem é a ideia de controlar com a bola não vamos perder a bola então não vamos dar contra-ataque não vão correr contra a gente porque quando a gente perde a bola a gente vai fazer uma falta a melhor coisa que eles tem é eles tem a ideia e muito melhor que os jogadores quando eles tinham ideia e os jogadores eles ganharam duas euros e uma copa agora eles não tem os jogadores pois é nem o Guardiola né é pra montar a base pra montar a base deles né mas a base pode ser o Barcelona é a base da seleção pode ter é Eric Garcia que é do Barcelona Jordi Alba Busquets Pedri Gavi Ferran Ansufati pode ser sete jogadores do Barcelona acontece que hoje sete jogadores do Barcelona não passam na primeira fase da Champions naquela época ganhava tudo mas pode ter uma eu acho que ter uma base de um time ajuda cara é de entrosamento conhecimento a Alemanha outro dia jogou contra a Itália com sete do Bayern de Munique o Xulia agora tá saindo mas era um sete do Bayern de Munique acho que as coisas era metade de Real Madrid metade de Barcelona e valeu né e só ganhava de 1x0 porque não tinha o Messi né porque se tivesse goleava igual o Barcelona não tinha o Cristiano mas é igual a Alemanha a Alemanha outro dia empatou com a Itália 1x1 com a base do Bayern de Munique se tivesse Lewandowski era 3x4x1 e assim quando a gente às vezes fala mal do futebol brasileiro grandes países não produzem jogadores a Alemanha não tem o 9 há muito tempo a Espanha que ganhou isso tudo ganhou com uma geração que não tinha um bom 9 e continua sem ter tem 20 anos desde Raul Gonçalves e Morientes teve o Villa né que era um grejo artilheiro e o Fernando Torres que machucou que machucou e depois da lesão nunca mais foi o mesmo mas sei lá Fernando Torres foi terceiro do mundo em 2008 eu acho de 2008 a 2022 a Espanha não tem um atacante foda um 9 bonzaço o Villa não era 9 né o Villa era um segundo atacante que foi convertido a ponta no Barcelona mas eles tem 15 anos sem o 9 e quando aqui no Brasil a gente passa 5 meses sem é um drama futebol brasileiro aí a gente faz mesas redondas intermináveis de pra onde está indo o futebol brasileiro o que está acontecendo e tal quando a gente olha pra fora e tenta comparar com os outros olha os laterais da Argentina quanto tempo que a Argentina até o ET1M Martínez não tinha um goleiro então beleza a gente tem as nossas carências aqui mas quando a gente olha pros outros e compara com o que todo mundo está fazendo a seleção brasileira e a França são as únicas que sobra um jogador sobra vai ficar jogador fora da Copa que seria titulares nas outras favoritas são as únicas duas só que a França a mãe do Rabiot vai brigar com alguém aí o Mbappé não vai passar a bola pra alguém vai dar problema aí sabe a França perde pra ela mesma muitas vezes tomara que se repita isso daí tem a maldição tem essa maldição cara a gente estava conversando aqui um pouquinho antes que tu falou que tu gosta de apostar nos jogos porque eles dão uma emoção extra e tal tu começou com isso faz um tempão sim eu sempre me interesso é porque isso está chegando no Brasil tem sei lá um, dois anos aí que virou algo porque até então era pra um nicho muito pequenininho agora se fala mais sobre isso se explica mais sobre isso e tem muita gente boa que estuda isso tem uns caras que são bons pra caramba e tem gente que é especialista em determinados mercados tem um cara que chama Danilo ele é especialista em Varz em série D o cara sabe tudo ele estuda Varz em série D e ele domina tem Betval tem ele domina aquilo ali e tal tem rapaz tem gente que é especialista em escanteio tem o Rei dos Cantos e tem os caras igual eu sou mercado grande eu jogo em Champions em campeonatos eu só não jogo grandes valores eu só jogo pro jogo ficar mais interessante eu assisto muito futebol então tem vez cara que vai ter Manchester City e Liverpool eu não olho o celular eu passo 90 minutos olhando mas pô o sétimo oitavo décimo jogo do final de semana você quer que o jogo você quer continuar assistindo com atenção porque pro meu trabalho eu preciso assistir com atenção então o que a gente estava falando antes vai ter um Bayern de Munique Hoffenheim um sexta-feira oito e meia da noite eu preciso ver porque o Bayern de Munique está tropeçando o que está acontecendo com esse time a gente vai comentar isso depois eu vou cobrir um jogo do Bayern depois eu tenho que saber eu falo caramba o Bayern de Munique Hoffenheim com dois a zero o Lewandowski fez dois gols acabou e eu posso sair eu falo não vamos ver se eles vão fazer três faz uma apostinha pequenininha sinceramente eu falo os valores que eu jogo eu jogo cinco euros a minha ideia é transformar cerveja em gin tonic cerveja numa balada custa cinco gin tonic custa dez então eu jogo cinco pra virar dez vamos ver se o Bayern faz mais de três e quando você vê você está às dez e quinze da noite ajoelhado na sala socando o sofá porque o Lewandowski mandou uma bola na trave tudo fica emocionante então você vê com emoção você não se desliga e tal mas valores pequenininhos sabe eu não eu não jogo pra ganhar dinheiro eu jogo pra ficar interessante pra ganhar dinheiro eu sou jornalista eu nunca assim eu acho eu acho esse daí o jeito mais legal de usar a ferramenta aposta sabe que é pra eu não sei se divertir no fim das contas não é assim e tem por exemplo o mercado de escanteios então você começa a ver como que um time ganha escanteios normalmente quem cruza muita bola na área então se o time cruza muita bola na área é bastante provável que as bolas rebatidas vão pra escanteio ou que tenha dividido no alto que ela vai pra escanteio então e cruzamento na área normalmente é uma pressão que o time não consegue entrar então quando você não entra o Flamengo ontem não conseguia entrar começou a cruzar a bola na área pra ver o que acontecia um saco um saco saiu o gol assim porque não conseguia entrar passou teve 63% de posse de bola que acho que terminou e chegou a ser 67% durante o jogo é porque nos últimos 5 minutos o Galo furou a bola e ganhou uns porcentagenzinhos ali não consegue entrar muito escanteio cruza, cruza, cruza então você começa a ver o perfil do jogo como que os times jogam e outra coisa quem cruza a bola na área por quê? porque o outro como dizem hoje os entendidos estão defendendo no bloco baixo os caras estão amontoados na área os caras estão defendendo lá atrás então você começa você aposta em escanteio você vê por que está saindo escanteio então você começa a ver que um time está marcando muito atrás o outro não está conseguindo entrar por dentro está cruzando bola na área para ver o que acontece e está saindo muito escanteio aí você pode ter apostado ou que vai sair muito ou que vai sair pouco você está torcendo por uma coisa ou para outra isso te ajuda a perceber por que está saindo escanteio e te ajuda a entender o jogo entendi você ainda usa como uma ferramenta de auto-ensino exatamente para assistir o jogo por aquela ótica pela ótica de como que um time vai conseguir escanteios e por quê então é uma forma de estudar mesmo o futebol interessante pelo jeito funciona para tu essa porra é nas apostas eu já fui melhor do que agora a data FIFA última me atrapalhou bem tá mas assim em estudar o jogo acho que sim acho que sim em estudar o jogo com certeza sim com certeza eu vejo melhor com essa técnica e também assim consumir futebol em outras línguas consumir futebol em outras línguas ajuda demais porque você vê como que os outros veem futebol porque tem muito isso da expressão que aqui a gente fala que o bloco baixo o triângulo invertido da base não sei o que e a intensidade e o último terço a última jarda caramba tem um glossário para entender os caras estão falando pô estou na página 36 o cara está falando um negócio que está lá atrás então assim até você entender o que aconteceu num jogo ele já passou lá eles falam mais simples o que está acontecendo no jogo de futebol assim outro dia eu usei esse exemplo o atacar pelas pontas é o maior a coisa mais fácil de se falar num jogo de futebol ah tem que atacar pelas pontas claro que tem que atacar pelas pontas a água é molhada agora como que você vai atacar pelas pontas você vai tocar a bola no seu lado esquerdo para virar ela para o lado direito porque o seu ponto da direita é muito bom de um contra um e se ele pegar o lateral esquerdo dos caras de um contra um ele vai para dentro dos caras e vai passar ou você vai construir aqui pelo lado direito e quando você entregar para ele ele vai ter um lateral um volante um meia e ele vai ter três em cima dele cobertura e ele não vai conseguir então atacar pelas pontas é começar pela esquerda e girar pela direita atacar pelas pontas pode ser você tem um atacante que é muito rápido de sprint então você vai dar a bola para ele no pé ou na frente você vai dar a bola para ele correr do círculo da linha divisória que é o que o Vini faz aquele gol contra o City ele corre dali até dentro do gol ninguém pega agora se você colocou a dama Traoré para correr do bico da área para a linha de fundo o cara é um jogador de rugby ele fez uma explosão incrível então o que é atacar pelas pontas é dar a bola para o cara no espaço com 50 metros para correr ou quando ele está no bico da área para ele dar um tapa na frente e ninguém pegar as duas coisas são atacar pelas pontas mas como atacar pelas pontas é virar a bola rápido é dar no pé é dar no espaço o seu atacante ele é um atacante como o Lewandowski que espera no segundo pau e se posiciona bem e dá um passo para trás ou ele é igual o Haaland que você coloca uma bola na frente em 15 metros ele antecipa mais que o zagueiro ou é o Huck que começa como 10 e termina como 9 as jogadas e se posiciona atrás do zagueiro então atacar pelas pontas é onde que você vai cruzar como que o seu ponta vai receber a bola em que lugar do campo no pé ou no espaço sabe e assim e são coisas que se eu vendo futebol só aqui alguns fazem isso muitíssimo bem aqui muitíssimo bem outros eu acho que nem tanto porque virou um bingo você coloca ali seis expressões bateu bingo bingo do comentário alguns fazem perfeitamente bem você vê o Pedrinho falando você fala caramba isso tudo estava acontecendo na minha frente eu não vi só que lá falam uma linguagem cara muito simples você aprende você aprende caramba é simplesmente isso a bola para o Adama tem que ser no pé a bola para o Dembélé é no espaço e a bola para o Dembélé que joga com os dois pés se você dar um pouco mais aberta ele pode enganar porque ele é ambidestro que vai por dentro e vai por fora então ele ainda tem um drible que ele vai ganhar meio segundo que ele vai cruzar e eles falam nessa linguagem é muito fácil de aprender e me melhorou muito também ver futebol em outros idiomas maneiro interessante demais tem mensagem para a gente aí monstrinho então vamos lá que agora eu quero ouvir a tua voz alto e claro rapazão ó o Big Fish mandou fala pessoal tudo bem Marcelo parabéns pelo trabalho que você faz lá em Barcelona aliás você falou que foi para lá que foi para a Europa para conhecer a cultura jornalística de lá também conta para a gente como funciona a imprensa espanhola tem muito sensacionalismo lá também quem é que você segue lá abraços é um pouco disso que eu estava falando de como se transmite em outras línguas e tal então tem essa essa diferença de já de cultura mas assim lá eles são cara qualquer declaração de um minuto eles pegam seis segundos que eles querem montar uma narrativa em cima de seis segundos então assim é aquela história de você consegue falar uma mentira dizendo mil verdades eles não mentem mas eles constroem uma narrativa às vezes para gerar uma polêmica que está tudo muito fora do contexto cara está tudo errado eu entendo e são esses programas aí que fazem muito sucesso lá e tal que o pessoal consome e eles são taradíssimos tem alguma coisa que Freud deve explicar com o mercado de transferências tem uma tara com o mercado de transferências teve uma capa outro dia de um jornal que era Haaland 2024 no dia que ele foi apresentado no City a primeira foto que ele tirou com a camisa do Manchester City já estavam falando mas em 2024 ele pode vir para o Real Madrid ele não jogou ainda ele não jogou o mercado de transferências fechou 31 de janeiro primeiro de fevereiro tinha assim Brozovic é mira do Barça para o verão cara tinha um dia que tinha fechado aí cinco dias depois o Brozovic renovou com a Inter porque é claro que o empresário da Inter devia estar pressionando a Inter para renovar logo se não quiser o Barcelona vai pegar então e é assim teve alguém lá que fez um levantamento uma vez que entre o mercado de inverno e o mercado de verão linkaram 176 nomes ao Barcelona 176 ele contratou quatro um deles não estava na lista que era o André Gomes tinha gente fora tinha gente fora é eles pegaram todos os jogadores do FIFA sabe aqueles caras que jogam em umas ligas que você nem sabe qual que é eles pegaram todos os caras e teve alguém que ficou fora é assim eles tem essa cultura aqui a gente tem uma cultura diferente aqui a gente conta mais histórias vira e mexe tem perfil de jogador e tal não tem interesse por isso entendi vira e mexe você conhece a história de algum jogador a gente também vai acho que muito na televisão para um lado de entretenimento de humor mas é o que a gente estava falando principalmente a TV Globo tem que falar para um público muito amplo mas lá o principal é tirar de negativo tiram coisas do contexto e essa tara no mercado de transferências de positivo realmente taticamente analisam muito bem e não é tão engraçadola não engraçadinho engraçadola umas coisas meio bobas que eu acho que tem aqui às vezes então as diferenças acho que seriam essas entendi Marcelo você falou de transferências eu queria saber como é visto isso no clube por exemplo quando você deu a notícia como que foi a repercussão interna do clube e como é é isso é um cara confiável eles devem ter vários desses caras que dão informação e eles devem passar relevância para cada um a do Neymar eu lembro que a gente deu uma notícia aí o Jorge Mestre que era o vice-presidente na noite daquele dia o Barcelona negou não sei o que e tal e na noite daquele dia ele falou eu garanto 200% que ele fica e aí eu entrei numa rádio lá eu falei eu garanto 400% que ele sai eu dobrei de novo a aposta então assim teve um um embatezinho assim meu com o clube a do Messi a do Messi foi engraçada que foi o seguinte eu já sabia que ia ser como foi porque eu já tinha experiência do Neymar e eu tinha era aniversário da Clara ela estava indo de Turim para Barcelona e ela estava dentro do avião quando eu fiquei sabendo então eu conversei com o meu chefe quando ela desceu eu já tinha o plano todo montado eu tinha ganhado um jantar numa vinícola uma vinícola de cava cava é o champanhe em espanhol tinha ganhado um jantar numa vinícola para ir com ela e tal de um amigo meu que era o diretor de marketing lá pôr do sol vinhedo uma coisa maravilhosa e era aniversário dela então a gente estava muito animado para ir comemorar eu falei com meus chefes olha eu vou dar a notícia do Messi mas eu vou jantar então eu vou gravar vou gravar um boletim para a TV que a gente estava com Liga dos Campeões e tal eu vou gravar as coisas para as redes sociais que a gente vai soltar um vídeo grande no YouTube eu vou jantar e quando eu voltar vai estar meio que no pós-jogo aí eu entro ao vivo tomo um vinho a menos e entro ao vivo beleza? beleza fui jantar com ela deixei o celular no carro cara quando eu voltei 490 conversas o WhatsApp travando e tal então não vi todas aí passou dois meses o assessor do Barcelona precisou me ligar por alguma coisa falava que o assessor não liga essas coisas mas realmente era uma coisa assim credenciamento de UEFA não sei o que pós-pandemia era a primeira vez enfim ele precisou me ligar aí ele me mandou uma mensagem Marcelo posso te ligar? cara tinha 9 chamadas não atendidas dele daquele dia do dia do negócio do Messi ele deve ter me ligado iradíssimo para saber o que que tinha acontecido porque que eu não liguei para ele porque que eu não peguei a versão do clube e tal quem me passou foi o clube porque eu vou pegar a versão sua foi alguma pessoa do Barcelona que me passou então a segunda teve um rame-rame com o clube a primeira com o diretor que cara ele falou uma coisa eu falei outra mas só isso mas assim eles falam quando sai de você a gente assusta teve um que me falou uma vez cara quando você fala aqui dentro a gente fica com medo porra maneiro ver só que tu tem essa esse reconhecimento do clube é e eles falaram de outro jeito eles são muito escatológicos lá eles falam quando sai de você a gente fica cagado entendi cara você já você conheceu o Fabrício Romano já não de onde que esse cara saiu maluco então ele era um jornalista da Sky Sports que é um meio muito importante da Itália a gente ia almoçar uma vez em Milão porque eu ia voltar de Turim pra Barcelona e não tinha voo então eu ia pra Milão que é duas horas de ônibus e pegar um voo em Milão pra voltar pra Barcelona e eu sei lá perdi o ônibus cheguei em cima da hora não deu tempo aí a gente ia almoçar e não rolou mas a gente conversa de redes sociais de Whatsapp de vez em quando a gente troca uma ideia só não se conhece pessoalmente só não se conhece pessoalmente e ele era da Sky Sports a Itália tem uma cultura também de mercado só que eu acho que eles fazem um pouco melhor que a Espanha e eles tem umas figuronas assim era o Di Marzio agora é ele então ele saiu dali ele trabalhava com o Di Marzio na Sky Sports que já era um veículo que todo mundo na Itália te atende uma coisa é se ligar e falar sou a Sky Sports outra coisa é falar sou o Marcelo sei lá sou qualquer coisa então ele foi crescendo por aí maneiro ô Marcelo aproveitando né que você tá tantos anos na Europa né conta pra gente assim qual foi o lugar mais bacana que você foi pode até nem ter a ver com futebol e o jogo mais maneiro que você viu assim da beira do campo o lugar mais legal que eu fui na Europa é a Sardenha nadar numa piscina de Gatorade azul cara é um azul turquesa inacreditável ah tá não é Gatorade é aquela cor é aquele negócio é inacreditável você pega um barco lá tem uns barquinhos que qualquer um pode dirigir eles vão muito lentos e tal então sei lá a gente pegou um barquinho e quando você chega assim nessas piscinas azul turquesa e tal você joga a âncora aí desce a corda desce a corrente depois a corda sete metros né que tem lá umas marcações de metro e metro sete metros você vê a âncora chegando lá embaixo ela faz assim ó na areia e você vê cara sete metros abaixo limpo cristalino e tal e é uma coisa é inacreditável é uma hora de voo de Barcelona eu fui em 2020 eu tô irado que eu não fui ano passado e aparentemente eu não vou esse ano tem que ir todo ano é muito 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 bonito na Europa é o lugar mais bonito que eu já fui a viagem mais legal que eu já fiz é a África do Sul fui fazer safari aí você vê Rei Leão é um documentário Caramba Rei Leão é um documentário porque realmente não pode ter dois leões machos numa matilha de leões não sei como é um coletivo de leões enfim não pode ter dois leões machos então realmente o Scar tinha que matar o Mufasa e o Simba tinha que fugir aí quando ele volta adulto ele mata o outro macho e é assim e eles explicam isso lá e aí tem pegada de leão aí você sai com um carrinho atrás do leão aí você vê a Chita comendo um cervo sei lá o que e os ossos quebrando é a natureza acontecendo é muito bonito o pôr do sol é uma bola vermelha imensa caindo assim um céu laranjado até em cima é muito 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 legal é a viagem mais legal que eu já fiz na Europa a Sardenha e o jogo mais legal que eu já vi é o 3x0 do Barcelona no Bayern de Munique que é o gol do Messi no Boateng pelo jogo uma semifinal de Champions a volta do Guardiola pra casa e tal o que o Messi fez mas a reação daquele gol é assim eu lembro que eu não estava ainda pelo exposto tirativo eu estava pelo lance nesse jogo e eu fiquei de Observer City então tem a tribuna de imprensa e quando não cabe na tribuna de imprensa eles conseguem alguns lugares nas arquibancadas pro pessoal assistir o jogo e depois descer pra zona mista então eu estava na torcida cara eu tenho visualmente assim eu olho e eu vejo todo mundo com a mão na cabeça depois que ele fez as pessoas ficaram assim com a mão na cabeça uma olhando pra outra não tem isso de se abraçar desconhecidos às vezes até tem abraçar desconhecidos e tal esse foi o principal poderia ser o 6x1 no PSG só que o 6x1 no PSG eu não vi os últimos 3 gols porque eu estava eu estava no campo eu tinha que sair do campo pra ir pras entrevistas então aos 40 do segundo tempo eu fui embora entendi e eu estava 3x1 o quarto gol o gol de falta do Neymar eu escuto eu estou nas escadarias do Caminou o quinto gol eu cheguei na sala de imprensa e o sexto gol eu tampei o ouvido porque tinha um delay de 3 segundos da TV e eu não queria spoiler mas deu spoiler teve um mini terremoto no Caminou foi registrado um abalo sísmico de 1.4 e tal no Caminou depois do gol do Sérgio Alberto que louco e eu vi pela TV você estava lá estando no estádio tubão Marcelo você assina a nossa camisa? não fala aí nas redes sociais Marcelo Beckler é fácil o Beckler é mais difícil sabe aquele meme do Atlético Paranense onde está o H do Atlético Paranense onde está o H de Marcelo Beckler B-E-C-H-L-E-R só tem você de Beckler o primeiro verificado vai ser o Marcelo 12 o segundo vai ser eu estou brincando Marcelo Beckler sou só eu e no Youtube também que você está no Youtube é Marcelo Beckler 1 mas acho que se você ditar Marcelo Beckler o canal vai aparecer mais ou menos por ali porque eu já sou um concorrente grande do Flow Esporte Clube então eu apareço rápido então podem seguir em tudo eu uso Twitter Instagram e Youtube Facebook já deixei um pouquinho para lá não não dança essas coisas mas eu sei que não é só dança tem um canal muito bom cara vocês já viram tem um cara que ele se dedica a ver quais jogos estão passando em filmes e séries então tipo sabe Lost quando o Damon está vendo num bar numa daquelas viagens um tempo ele está num pub vendo um jogo o cara pausa a imagem e vê qual jogo que está passando aí ele se baseia nos uniformes na placa de publicidade nossa senhora e o cara o cara publica isso no TikTok direto cara eu estou viciado no maluco no TikTok que na verdade não é o cara ele chama o canal dele tem no Instagram também The Object que é o nome é o maluco eu não sei o que ele faz eu acho que ele tem uma câmera microscópica tipo assim ele pega sei lá uma escova de dente tá e ele dá um zoom insano e você vê o troço é irado agonima não é maneiro é um pouco agonia escova de dente é de tudo assim sabe tem um vídeo que ele pegou um morango e aí ele foi no morango cara o morango tem um monte de bichinho nele que a gente não vê de tão pequeno que é sabe mas ele conseguiu ver com a câmera e sai semente e tal é rapidinho The Object Então diz que depois que o TikTok entende o seu algoritmo o algoritmo te entende diz que fica muito legal mesmo fica muito legal eu tô velho eu pulei essa já eu vou pulando umas e vejo se eu entro nas próximas tem umas que eu pulo a próxima eu vou mas muito obrigado cara por vir trocar essa ideia com a gente foi divertido foi maneiro foi um prazer e vocês que assistiram obrigado também segue o Marcelo tá tudo aqui na descrição tá bom não esquece de se inscrever dá o like e a gente se vê amanhã tá bom beijo pra vocês até lá tchau tchau